Suco! Queridos amigos, por que estamos aqui dentro de um estúdio em frente ao sol, que muitos chamam de iluminação, de óculos aqui, né? Como se a gente estivesse na praia, né? Como se a gente estivesse curtindo um dia aí, tomando um suco. E hoje a gente trouxe alguém pra papiar com a gente aqui na praia, né? O querido Sal de Cozinha. Sal Sampaio no Sul. Muito obrigado, porque essa foi a chancela que o público entende o meu nome. Olha lá, mas o seu nome é Saulo mesmo? Não, meu nome é Saulo. É o quê? Aí, entendeu? O Paulo conhece, meu nome é Saulo. Só que aí quando eu comecei a ir pras internet, eu falei assim, pô, Saulo tem vários, né? Tem o Saulo Pôncio, tem o Saulo da Banda Eva. Aí eu falei, pô, se eu fosse Saulo, eu vou ser só mais um Saulo. Eu não conheço nenhum Saulo na minha vida, você é o primeiro. O que que é a Banda Eva? Pô, vocês são de que ano? É, 2003. É por isso. É por isso. Você é de qual ano? Sou de 92. Isso quer dizer que você tem... Hoje? Olha, ele quer fazer as contas. Alguns anos. Alguns aninhos, né? Ah, é secreto. E a Banda Eva era a banda que lançou a Ivete Sangalo pro mundo. Caraca. Ah, acho que você é... Me abraça, me beija, me chama de meu amor. Não é isso? É a mais famosa? Não, a mais famosa é o Minha Pequena Eva. Minha Pequena Eva. É isso. O meu amor na última estrada. Inclusive, eu sou muito fã da Ivete Sangalo, queria deixar isso registrado aqui. Caramba. Olha lá. E aí, depois que a Ivete Sangalo saiu, entrou o Saulo, que foi vocalista da Banda Eva. Pô, tipo assim, eu nem sei quem é esse Saulo, mas eu duvido que ele canta mais que a Ivete. Ah, eu também. E aí eu falei assim, pô, vou arrumar um nome maneiro, né? E aí pensando nos nomes, eu falei, pô, vou usar sal, porque tem sal, tem sal de cozinha. E sal, e sal. Comida, sal. E aí é isso. Cara, você se deu bem, então, né? Caraca, encaixou com uma luva. Deu certo, deu certo. E se você quiser pular para o programa de quadros, vá diretamente para o time code... Uma hora e onze minutos. E então, queridos, antes de começar, queria lembrar vocês que a gente está aqui com bananinha paraibuna no suco, tá? Uhul. É, nossos patrocinadores aí. A gente come uma bananinha, se você gosta de doce, se você gosta de banana, olha só, mistura perfeita, tá aí, banana e açúcar. Não, não tem mais nada. É banana e açúcar. Então, você já viu um doce mais natural que esse? Aposto que não, né? E tem sem açúcar também. E tem sem açúcar também, e temos paçoquinha também, tá? Tem só umas duas ou três porque... Porque o Vivi Espinho acabou com as paçoquinhas. É sério, véi? É só banana e açúcar? Sim, e essa paçoquinha aqui, ela é muito gostosa, ela não quebra, não esfarela assim facilmente na mão. É muito top, de verdade. Caraca, é banana e açúcar mesmo. Pois é, pois é. É impressionante, né? A gente queria fazer um especial visitando a fábrica aí da Bananinha. Algum dia a gente vai. Vai se dar de boa, Paraibuna. Você gosta? Olha aí. Adoro passar por lá, mas não parar. Tá aqui, ó, no meu coração. Não parar. Passar na rodovia, não parar. Passar, só passar. Eu gosto de passar. O lugar bom pra passar que você tá indo pra praia, né? Então, como você passa por Paraibuna, de vez em quando, passa e para na fábrica deles, porque tem uma lojinha nova que inaugurou agora nesse começo de ano, tá? Que estão vendendo tudo isso lá. Mas se você não tiver pique pra ficar indo de carro pra lá e pra cá, entra no QR Code aqui, que você vai ter 15% de desconto na loja deles, tá? Pedindo qualquer produto na loja da Bananinha. Que beleza. E eu tenho certeza que na padaria perto da sua casa também deve ter. Tem em todo lugar. Hoje em dia... Mas você vai pagar mais caro. Então, é, do que com o nosso... Com o nosso cupom maravilhoso. Cupom VendeSuco. Então, é isso aí. Falando em via de suco... Falando de suco, por que a gente não brinda aqui, né? Vocês falaram pra eu fazer uma misturinha e aqui tá, né? Quero ver vocês adivinharem o que que tem aí. Tem cheiro de manga. O cheiro mais forte é manga, então claramente manga pra eles. Posso ter sommelier de suco aqui? Pode, com certeza. Eu tenho meus chutes. Então, ó, já vou falar pra vocês. Eu tenho... Eu sou formado sommelier também, tá? Então, tem um motivo disso aqui. Essa parte é real? É real. Eu tenho a certificação. Mas é o que é vinho, né? É, pra vinho. Mas assim... É... Cheiro... Você cheira... Você cheira, você reconhece. Cara, é só manga. Que medo. Não é só manga. Tem um toquezinho de morango no cheiro. Dá pra pegar. Eita porra. O principal é manga, secundário é morango. Acho que só peguei isso. Vamos ver. Porque é só isso. É só isso. Acertou. Eu acertei também nas minhas suposições. Só que eu não falei. Ó! Delícia. Ficou uma delícia. Gostei. Gostei. Boa escolha, cara. Mas assim... O pessoal fala, né? Porque quando você vai sentir o cheiro do vinho... Eu vi... Assim, eu não fiz curso em nada disso. Eu só vi vídeo online e falei... Olha só. Ah, que é quase um telecurso. Você sai quase empregado ver vídeo online. Ah, quer mesmo? É fácil assim? Não. E aí, tipo assim... Ah, tem um cheiro mais cítrico. Tem, tem. Mas o que eu gosto de falar, assim, para simplificar para a galera, é tipo... Dá um exemplo aqui de um negócio que você não vai entender. Tipo, manga mesmo. Você tem vários tipos de manga. Você tem a manga Thompson, a manga Espada, a Manguita, a manga Cajá. Caraca, eu não sabia disso, cara. E umas tem mais fiapo que a outra. É, tipo assim, se você botar um monte de espécie da mesma fruta, uma do lado... Tipo, banana. Tem a banana prata, a banana ouro, a banana terra. De banana, a gente entende. Banana maçã. Banana maçã. Se você botar um monte de uma do lado da outra e for comendo uma por uma ali, você vai ver que elas têm cheiros diferentes, têm gostos diferentes, têm as paradas muito diferentes. Não tem a banana pão? Banana pão? Não tem uma. Que ela é tipo desse tamanho, é uma tora aquela banana. Cara, assim, eu não sei aqui no Brasil, mas na Colômbia eles chamam de patacom, se eu não me engano. Mas existe, né? É, a galera usa pra fazer tipo torrada. Você pega e ela faz tipo uma torrada. Mas ela é o quê? Mais grossa que a banana terra? Mano, ela parece um hot dog. É tipo uma master banana da terra, assim. Caraca, e no mercadão aqui de São Paulo você encontra umas frutas que são tipo gigantes, né? Aquelas uvas... Mano, uma uva é tipo assim, né? Mas você encontra umas uvas grossas. Tem uma uva, é Pilar Moscato o nome, que até tem produção aqui no Sul. É aquela uva japonesa que a galera gosta, nas cafeterias, faz os doces com ela, bonitona. Cara, velho, tipo assim, eu lembro que eu fiz até um vídeo sobre ela, quase 100 reais o quilo. É boa, mas não vale 100 reais o quilo. Ela é muito melhor do que qualquer uva que você já comeu, mas não vale 100 reais o quilo. Mas o que você estava falando da manga, perdão? Ah, tá. É que tipo, como existem vários tipos de qualquer fruta, existem vários tipos de uva também. E aí cada uva vai cair por um lado. E dependendo do processo de fermentação, de produção do vinho, vai intensificar ou não esses cheiros, esses gostos e tudo mais. Então, na verdade, essas paradas existem. Claro que tem todo um glamour desnecessário em cima, que é uma parada muito mais simples. É, realmente, essa uva aqui, ela tem essas propriedades aromáticas que lembram tal coisa. Esse vinho aqui passou por esse barril de carvalho e o barril de carvalho tem essas propriedades aromáticas que lembram canela. Entendeu? Então, assim, é isso. É realmente, se você analisar quimicamente lá no vinho, ele vai ter uma molécula que é parecida ou idêntica à molécula que dá o cheiro daquela outra coisa. Muito louco. Tipo, vinho chileno é muito comum ter o aromático do pimentão verde. Realmente, tem a mesma molécula... Caraca, do pimentão? Do pimentão. Por isso que, às vezes, a galera, quando vai tomar vinho, principalmente o Carmener do Chile, que é um tipo de uva, sente gosto de tipo... Não gosto, mas tipo, você sente cheiro de salada, de frango assado, que na verdade é tipo o frango que sua mãe fazia com pimentão, tá ligado? Ou é a salada que você, em algum momento, estava acostumado a comer com pimentão, mas na verdade, aquilo é cheiro de pimentão. Só que você não se liga que aquilo é cheiro de pimentão. Para você, aquilo é o cheiro da comida que sua avó fazia. E com o suco é possível você ter a mesma sensação de te levar para uma memória assim, também? Claro. Cheiro é isso. Cheiro é referência. Mas você sabe tanto de suco quanto você sabe de vinho, por exemplo? Não. Mais um pouco de suco. Pois é, sabe. Mas é loucura, né? Porque assim, um vinho, a uva está ali. Não tem manga ali. É só uva. Isso que é maluco. Isso que é maluco. É só uva. É tipo, é só uva. E a parada tem gosto de manga. E o processo para transformar isso em... Como é que é? Em champanhe, os bagulho maluco lá? Né? Tem, tem. Tem processos específicos. Porque tem toda aquela... Eu não sei. Que eles deixam ali para ela ir se transformando e queimando aquele tipo de... Como é que é o nome daquela coisa que... Fermento? É, é. Que tem na uva, assim. É muito maluco. É, tipo assim. Tem, cara. Tem de tudo, assim. É muito extenso a parada, a produção. Então é isso. Para você fazer um vinho com gás, que é o champanhe, você vai cair para um lado de processo. Para você fazer sem gás é outro. Para você fazer o vinho tinto, é só deixar em contato com a casca, que é vermelha, roxa, né? No caso. Para você fazer um vinho branco, é só você não deixar em contato com a casca. Então, assim. Boa parte dos vinhos brancos são feitos com vozes vermelhas. Você aperta a uva, o suco que ela solta é transparente e você só pega esse suco e faz o vinho. Então ele vai dar um vinho branco, sacou? A galera acha que vinho branco é da uva verde e o vinho tinto da uva azul, não é? Então, assim. É muito complexo, tem muita coisa e é meio chatão, assim. Porque a galera glamouriza e fica metendo um estágio. Então você não abriria sua fazenda, sua vinícola, nada disso? Não, não, não quero ser enólogo, não. Quero tomar os vinhos. Quer se divertir. E você? Você quer ser aquela pessoa que solta bafo de vinho na cara dos outros. É melhor isso do que... Nossa, melhor? Eu acho no jeito total. Não, não, mas compara, assim, essa coisa de bebida, assim. Isso aí não é um dos piores bafos. O pessoal que vem com aquele bafo de cachaça é pior? Ah, eu acho que qualquer bafo alcoólico é gorfante. Mas você é nojento, né, Guizo? Você estava falando para mim antes dele chegar aqui, que você tem tipo um paladar muito infantil. É complicado. Ele falou para mim, ah, porque eu só estava pensando na ideia de cozinhar para a gente. Infelizmente não foi possível graças aos motivos de São Paulo ser São Paulo. Não, mas sem problema, sem problema. Vai ficar para uma próxima. Na próxima você vai cozinhar duas vezes. Pois é. Mas enfim, quando o Zé falou isso, eu falei, mano, você combinou com ele qual prato vai ser? Porque eu não sou fresco. Você sabe disso. Já te falei mil vezes a respeito disso. E assim, se ele trouxer legumes cozidos para eu comer na frente das câmeras, eu vou gorfar. Falei, com legumes? Você não come vegetal nenhum. Se for cru, sim. Cozido, não. Cozido não passa nem ferrando. Tipo... Sabe essa coisa de chuchu? Sim. Cozido? Mano... Mas você falou que é por conta da textura. Ah, essa textura pastosa, assim... Ah, nossa. Então você não gosta de berinjela. Não, a berinjela ninguém gosta. Não, a berinjela jamais em qualquer... Não, calma lá. Não, a berinjela é o... Fico até nervoso aqui falar de berinjela. Você também acha gorfante? Eu acho horrível. Berinjela? Nossa, a berinjela é um dos piores vegetais que existem. Mas aí você arranca um pouco do recheio e recheia com outra coisa. Então não come berinjela. Não, não, não. Mas ela tá ali. Ela tá ali no prato. Não, mano. Não, bom. Motivos por que eu não como berinjela. Um, é feio. É horrível. É, não gosto. É visualmente feio. Tem o preconceito. Você acha a berinjela feia. Acho feio. Tem cheiro ruim, não tem? Tem, nossa. O cheiro ruim. Cheiro? Não tem nem cheiro direito. Tem pra caramba, mano. Número dois. Número dois. Sempre tem verme. Toda berinjela tem verme. Você corta a berinjela, tem verme. Tem verme. Nunca vi uma berinjela que não tenha verme. É ordem do mundo, assim, ó. O verme nasce antes, a berinjela nasce em volta dele. Mas aí você tá comprando berinjela na roxo. Não, qualquer berinjela, mano. Qualquer berinjela. Eu acho que, primeiro, a natureza cria o verme e a berinjela vai se formando em volta da larva. Porque não é possível. Eu acho que eu nunca comi uma berinjela que não tinha larva. E terceiro, que todo mundo que fala que gosta de berinjela, que faz receita com berinjela, é esse papo, assim, que você deu. Ah, não, mas quase não tem gosto de berinjela. Eu faço uma que nem parece que tem berinjela. Ah, e faço um hambúrguer vegano de berinjela que nem parece berinjela. Pô, se não parece berinjela, não faz de berinjela, velho. Faz de outra coisa. Come outra coisa. Rechei um pepino. Agora ele fez... Rechei uma abobrinha. Agora ele fez como é que é o manifesto contra a berinjela. Eu odeio berinjela. Eu assino embaixo. Eu vou... RT. Entendeu? Ih, não fala isso aqui, não. RT. RT. Não, não, a gente não é dessa laia. Não. Berinjela é top 1 coisas que eu não como, velho. Gorfantes, total. Não, mas assim, eu lembrei de um dia na minha vida que eu fui levar marmita para o trabalho e a minha mãe, ela separou para mim a comida, né? Ela separou, tipo, daquela... Uma berinjela que ela comprou em alguma desses... É Rotserie, né? Que fala que esses lugares que congelam a comida, você compra pronto. Rotserie. Caralho, é tipo francesa aqui agora. Eu falei certinha. É, Rotserie. Aí, ela deu a tal da lasanha, eu esquentei. Quando eu dei a primeira garfada, não era de carne, velho. Aquilo não... Eu olhei. Isso não se parece nem um pouco com carne moída. Por que que a minha língua está com gosto de merda? Calma aí. Aí eu acho que era outro problema. Não, era berinjela. Lasanha de berinjela. Nossa, é bom. É delicioso. É muito bom. Horrível. Antepasto. Ah, é uma gostosa. Nossa, mano. O que é com um pãozinho? Pô, você tem que meter um monte de azeite, um monte de pimenta, tomate, pimentão. O que que é isso aí? Eu tenho certeza, se você tirasse a berinjela do antepasto, ele ia ser mais gostoso. Certeza. Tipo assim, você mistura, você pode misturar alguns legumes, não precisa ser só berinjela assim, vai ser coca azeite, você coloca uns temperos, alho e tipo assim, coloca no forno e deixa por muito tempo, mas baixo, pra não queimar. E ela vai virar um... É tipo pra virar uma pasta, assim. Vai virar uma pasta. Incrível. E aí você passa um pãozinho, come. Cara, troca berinjela pra azeitona. Que também é bom. Maravilhoso, né? Azeitona é muito bom. Azeitona é top 1 comida, Zé. O patezinho de azeitona? Nossa, mano. Ô, a gente tá ainda no mesmo caminho. Top 1 comida, azeitona. A gente tá ainda na mesma direção, cara. Entendeu? Não, entendi. Eu vou tentar mudar o meu... Eu ainda tô esperando um cientista criar azeitona 2, azeitona sem caroço. Tá na hora, né? Porque se já tem a uva sem caroço... Pois é. Tá na hora. A gente tem que ficar comprando a azeitona sem caroço. Mas se existir uma que já nasce sem... Imagina, ela foi inteirinha. Tipo a uva sem caroço. Ela é inteirinha por dentro. Eu acho muito bom. Tem muita gente que não gosta da azeitona. Tá todo errado. Fala, tipo, que na pizza não vai bem. Eu falo, mano, vai muito bem. Você tá comendo a pizza ali, vem uma azeitoninha, você já sente aquela acidez da azeitona. Você fica, hum, que delícia. É top demais. E outra coisa, você tava falando a respeito de caroço ou não. Tem a cereja, que é chuchu, né? Sim, a cereja é chuchu. Esse foi um dos maiores baits da minha vida, cara. Cara, é porque, assim, cereja é caro. Cereja é caro. É? É caro. Tipo a cereja mesmo, né? A cereja fruta é caro. Assim, não é impossível de comprar. Você vai no mercado, em época de Natal você encontra e tal. Mas comparando, assim, é caro. E é super estimado. Porque não é tão bom assim também, né? É uma fruta, é uma fruta normal. Eu nunca fui, eu nunca comi a cereja. É gostoso, é bem gostoso. Mas, assim, não vale muito o preço, não, velho. Não vale. É muito caro, é porque aqui no Brasil não tem produção. Então, é tudo... Se tem, desculpa, mas, assim, a grosso modo não tem, né? Então, é importado, por isso que é caro. Só que, assim, aí como que fazem? Pô, querem... A de calda, né? Querem fazer a cereja na calda, que é a cereja ao marasquino, se eu não me engano o nome. Aí, pô, beleza, os caras inventam isso lá nas Europas, pá, maneiro e tal. Aí a gente quer o quê? Quer copiar os caras, só que não dá porque é caro. Aí, pô, como que eu vou vender cereja pra massa do Brasil que ganha aí até dois salários mínimos? Vão fazer de chuchu. Aí metem a mesma calda, assim, ó. Sucão corante, um licorzinho. Faz umas bolinhas de chuchu que não tem muito gosto. Vai pegar o gosto da calda. Uau! É isso. E vai pra cima do bolo e é isso. Exatamente. Fica aquele vermelhão bonito, assim, ó. Né? Como se a natureza não fizesse algo tão, né? Plastificado. Aí, você come o seu bolo. Nossa, que delícia. Chuchu. Ah, mas é bom, né? No bolo. Saudável. Chuchu com chocolate. Saudável? É verdade. Pensando por esse lado... Um pouco de bolo, um pouco de salada. Pensando assim, só lembro de comer chuchu na sopa. Tipo assim, não como chuchu avulso. Tu não leva, assim, de lanche? De lanche? É, tipo, na escola, você não levava chuchu, assim? Cara, a questão papo, né? A gente nunca falou disso. O quê? Foi lanchinhos que levávamos na escola. Ah, mano. Pra mim, o lanchinho da escola, juro pra você, era um pão com queijo e manteiga só. Uma bisnaguinha? Ou bisnaguinha ou pão de fome. Uma dúvida. Vocês eram ricos que compravam a comida na escola ou vocês tinham que levar de casa? Tinha que levar, não dava pra comprar. Você era o outro lado da esfera? Assim, eu às vezes comprava na escola. Eu era, tipo, tinha que levar a maioria dos dias, mas assim, às vezes eu falava assim, caralho, hoje eu vou comer o salgadão com aquele copo de coca. Eu, de vez em quando, pegava um trento. Trento? Um trento? Não, um trem. Pegar o trem. O trento? Mas eu levava esse pãozinho assim e levava um yakute. Era isso. Acabou. Era mais isso. E eu vivia pegando o lanche dos meus amiguinhos, assim, porque eles levavam muita coisa e eu sabia que eles não iam comer. Ou iam, mas eles não podiam porque eu pegava antes. Tu era o cara do bullying e tal. Eu era o urubu. Não, eu sofri a bullying, mas esse bullying aí eu cometia só pra... Entendi. Você era o cara que antes do colega abrir o pacote de biscoito, você já pediu biscoito? Já, já falava. Olha, já podia abrir... Aquele teens, assim, seu amigo acabou de abrir o teens. O teens, eu lembro do teens, o biscoitinho, o teens. Nossa, esse era o teens. Pior é que na época eu achava muito... Top coisas que você achava muito gostoso e hoje em dia eu acho que... Nossa, tem, tem. Pô, eu ainda acho gostoso. É? É, sério. Eu até conheço passatempo, cara. Você não curte? A passatempo também era mais gostosa. Eu não gosto muito de biscoito recheado. Tem dois, que eu acho muito bons. Nem o Waffle? Não, o Waffle eu não gosto. Não, é o Wafer. É o Waffle, é o... O Waffle é o outro. É a massa. É a massa. É a massa. É o Wafer, esse. Mas tem dois... Você já fez essa piada aqui, tá tudo bem. Tem dois biscoitos recheados que eu gosto. Tô certo, pô. Que é o de chocolate da Piraquê. Sei. Inclusive... Que vem só em cima? Piraquê, não mude os ingredientes. Vocês estão reduzindo custos. A gente sabe. Parou, hein? Mesmo aquela da Piraquê que não vem nada de cobertura, eu gosto. É bom da vaquinha. É, que tem a vaquinha. Da vaquinha é bom. É amarelo? É. E o outro recheado é o Chocolícia Branco. Eu lembro desse nome, o Chocolícia. Esse é coisa fina, coisa de Playboy. Calypso. Calypso. É tipo, é... No nível Calypso, assim. Calypso é bom, hein? O Calypso. É no nível do Calypso. Calypso é show de bola. Calypso é bom. Mas o que eu levava para a escola de vez em quando era meio raro, mas eu ficava muito feliz, era o pão de mel com, tipo, envolto a chocolate cobertura. Esse é bom mesmo. Balduco? É o Balduco? Tem uma estrelinha, né, da Balduco. Tem, a estrelinha da Balduco. A gente estava falando um monte de marca aqui, né? Estrelinha? Ah, sim. Mas aquele lá era outro tipo de pão de mel, sabe? Eu gostava mais daquele redondinho com cobertura. Eu também sou dos clássicos. Mas comprar o pão de mel na cantina... Aquilo que é meio da fazenda. Não, aí não. Não, aí não. Não, mas o pão de mel da cantina é sempre bom, né? É bom? Não sei. O pão de mel da cantina nunca teve na minha escola. Eu nunca me liguei nessa. É, o pão de mel da cantina, ele vem com um recheio no meio. Você pode escolher se você quer... Mas isso ainda é alfajor? Não, pô. Isso é alfajor? Não. Isso é alfajor? Não, mas o alfajor é duro. O pão de mel é fofinho. É exatamente o contrário. É verdade, é o contrário. O pão de mel, ele é mais... O alfajor desmancha. Isso, é. O alfajor é como se fosse um bolo meio ressecado. Ah, tô falando errado antes disso. E o pão de mel é como se fosse um biscoito úmido. Não, mas eu tô lembrando aqui, velho, de lanche, eu lembro que tinha uma coisa muito específica, assim. Quando eu era criança, minha avó, ela tinha uma cantina numa faculdade, que é... Que... Eu não vou falar o nome, mas... Enfim, tinha um salgadinho chamado Glico. Vocês conhecem? Glico? Glico. O Glico não me é estranho, velho. Mano, o Glico é um bagulho... Eu não sei nem explicar o formato dele, assim, mas é muito... São várias coisinhas, assim. Você se lembrou? Você se lembrou, teve uma memória desbloqueada? Cara, isso me lembrou de que tem uns um... Nossa! Eu vou te falar, ó, só antes de mostrar, o Glico lembra muito o biscoito fofura. Não, é muito melhor. Nossa, é muito melhor. Pô, mas lembra o fofura isso aqui, ó. Você lembra disso? Lembra. Sim, sim, sim. Eu lembrei agora do gergelico. Gergelico? Gergelico, mano. Gergelico devia ser a cultura nacional. Caraca, gergelico. Tipo a bananinha paraibuna, assim, é uma entidade da flora, da cultura brasileira, assim, do folclore. Gergelico é um negócio que só tem, se eu não me engano, em Goiás, e é um salgadinho de gergelim. E tem o senhor gergelico, assim, no pacote, né? É muito bom, é muito gostoso. O gergelim man. Total. Caramba. É muito bom o gergelico, velho. Tipo assim, eu já comi biscoito de gergelim, aqui, você pega lá na Liberdade, sabe, os potões? Sim, é tipo isso. Puta. Gergelico? Não consigo ver. Ué, essa é a primeira vez que vocês estão vendo os olhos do salto. É esse mesmo, gergelico. Pô, gergelico é top. Gergelico com K. Não tem F meio, mas não é. Gergelico é top. Boa. Gergelico é foda, né? Muito bom, mas esse do Fofura era muito engraçado, porque, tipo, tem um mascotinho do Fofura, que hoje em dia é um cachorro. Ah, é? Porque eles fizeram rebranding. O Bolinha saiu, né? Então, o Bolinha, ele era um bicho muito esquisito com um fio de cabelo que eu lembro de um amigo meu zoar muito. Mano, eu nunca dei tanta risada na sala de aula. Quando ele virou, aí, acho que eu trouxe um biscoito Fofura, assim. Ele falou, olha aí. Biscoito Fofura? O salgadinho. Então não é biscoito, né? Qual que é a definição de biscoito pra vocês? Olha lá, olha lá. Foi pro caminho. Qualquer, pra mim, biscoito é qualquer massa que tenha... Açúcar. Não. Peraí. Biscoito de água e sal. Não, não. Aí não, aí é bolacha, né? Por quê? Bolacha de água e sal. Por quê? Porque não tem recheio, né? Aí o biscoito... Então, o biscoito recheado é pleonasmo. É pleonasmo. Biscoito recheado é pleonasmo, na sua concepção. Isso. Caraca, tá bom. Então tá bom. Mas é bom não entrar muito nisso, que a internet já tá de saco cheio dessa discussão. Ah, tá. E aí, ele veio, chegou lá com o pacotão de salgadinho Fofura, né? E aí tinha o Bolinha ali, né? Ele falou, nossa, olha aí, o feijão com cabelo. E eu nunca dei tanta risada na sala de aula. Nossa, é um feijão com cabelo. É aquele bicho amarelo com um cabelinho enroladinho. Põe, o rebrand do Fofura, pra mim, tá no top 10 piores rebrands do Brasil, velho. Eu também acho. Junto com o Baianinho da Casas Bahia. Nossa, eu ia falar disso, mano. Junto com o Dolinho Não Tosco, que eles voltaram atrás. Vocês lembram disso, né? Ou não? Não Tosco? Tinha o Dolinho Tosco. Aí eles fizeram o Dolinho Não Tosco. Ah, retiro. Tiraram a tosquice do Dolly. E aí fizeram uma propaganda séria, cinematográfica, bonita, tudo mais. Aí o quê? A internet caiu matando em cima. Eles disseram e voltaram pro Dolinho Tosco. Nossa, eles têm a chance de não precisar gastar com mais comercial, sabe? Exato. Eles são um dos únicos que podem ficar repetindo o comercial pra sempre. Pra sempre, mano. É verdade. Vai dar certo. Mano, vocês já viram um que eu não lembro agora o nome, mas não é nem de comida. É um pneu. O Michelin. É, eu acho que é. O Michelin que tem o homem pneu. Não, não. Esse daí parece até o do Marshmallow lá dos Caça Fantasma. Do Caça Fantasma, é parecido. Não, não. É outro. É outro. É tipo, é alguma coisa de conserto de carros, na real, que o mascote é um pneu com braços, assim, ó. E olha, vocês já viram? É muito famoso, muito famoso. Nossa. E o comercial é muito tosqueiro. É parecido dole, assim. Qual que é os seus mascotes favoritos? Lek Trek. Sadia. Lek Trek é o... O... O franguinho da Sadia? O franguinho, o franguinho. Deixa eu falar o... Mas ele não é da Perdigão? Não, o Lek Trek é da Sadia. Não, é da Sadia, da Sadia. É o que usa o óculos da Apple, né? A onça-pintada, que é misturado com o tigre, do Cheetos. Ah, o Cheetah? É o Cheetah, verdade, que é um animal, né? É um animal de verdade, é o Cheetah. Que ele é um... É, eu acho que vocês gostam de uns caras muito, muito internacional, velho. Mas não, mas ele é foda, ele é foda. Sadia, ele é brasileiro, não? É. Ah, então. O frango da Sadia, que ninguém sabia que ele usava um capacete. É, ele é astronauta, muito internacional. Eu gosto do Barriguinha Mole, mano. Barriguinha Mole? O que é esse? O Barriguinha Mole, velho, é meu favorito. É o da Laticínios Acrelândia. Nossa, não faz o nome dele. Não tô zoando, não, tô falando sério. O Barriguinha Mole, velho. Ele é um leitinho de saco. Ah, ele é tipo um muppi. É, só que é o leitinho mesmo. É um leitinho. É um leite de saco, por isso o Barriguinha Mole, porque ele é molinho. É o meu favorito, velho. Porra, eu tenho uma figurinha dele dançando. Porra, o Barriguinha Mole é, assim, ele é top 10, ele é top 1, velho. O Barriguinha Mole é, porra. Valorizem a cultura nacional, valorizem o Barriguinha Mole. Ah, mano, é muito bom. Foi. No episódio de, no nosso especial de culinária, a gente falou a respeito das rinhas, né, de personagens, né? Verdade. Você conhece a Cozinhando com Lucinha? Sim. Então, aí ela jogou essa. Conheço, conheço assim, eu assisto ela. Sim. Não conheço, nunca mandei uma mensagem. Vocês têm que se conhecer. Total, total. Vocês teriam que se conhecer. Pô, ele até parece o Rafa Barbios falando que ele é... Você é carioca, mano? Não, eu sou do Espírito Santo. A gente nem falou, né, quem fez a ponte aqui pra chegar em você foi o Rafael Barbosa. Assistam quem não assistiu aí, né, o Rafael, que também ela... Você também era do Rio e veio. Não, eu sou do Espírito Santo. Aí, ó, pô. Ah, tá. Acabou de falar. Não, eu sou do Espírito Santo, mas eu vim pra São Paulo tem muito tempo já. E vocês se conheceram como? Só online, assim? O Rafa, só nas internet. Acabou que a gente um dia ia ver de gravar junto, só que ele é lá do Rio, né? Aí fica difícil. Aí foi difícil de marcar com ele aqui, mas felizmente... Pô, ele fala mó trampo. O Rafa é muito firmeço. Vocês têm uma vibe bem parecida, assim. É, a galera comenta isso. E aí a Lucinha virou e falou assim, ah... Qual vocês fariam? Qual vocês fariam? De mascotes? O gênio do Habibis ou o gênio... É, exatamente. O gênio do Habibis ou o gênio do Chamito? Puto do Chamito, véi. Por quê? Ah, não gosta de bigode, tá ligado? Mas a pergunta é, qual vocês fariam? Então, exatamente. O do Chamito. Não gosta de bigode. O do Habibis tem mó bigodão. Tá, agora eu vou confessar. Não entendi até agora o que essa pergunta quer dizer. Não? Ah, tá. Não, é porque ele... É, eu entendi. Virgem e tal. Inocente. É... Pô, mas os gênios... No porradeiro, quem vocês acham que ganharia? Foi isso que eu propus na hora. O do Habibis. O do Habibis. Porra, na certa. E justamente porque ele tem bigode. Uhum. Exatamente. Olha que coisa. E ele tem cara de ser mais da treta. Ele é, véi. Vamos lá. Leck Treck da Sadia versus quem? Eu não lembro quem que é Leck Treck. Não, não. Melhor, melhor. O frango é o Leck Treck? É o Leck Treck. Nossa, o nome dele é Leck Treck. É o 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 Leck Treck. Nossa, não. Não, tem o melhor ainda. Vamos fazer aqui, ó. Sucrilhos Kellogs versus Cheetos. Versus o Cheetah. Boa, batalha de... De gigantes. De feridos. De feridos. Pô, eu acho que o Tigrão... Sucrilhos Kellogs. Mano, é que ele faz esporte. E não é só por isso. É muito malandrão. Na hora da parada mesmo, eu acho que ele não vai segurar o trampo, tá ligado? Só que eu acho que quem desce o cacete nos dois é o Tigrão da ESSO. O que é ESSO? Do posto de gasolina. Caralho. Tem um Tigrão da ESSO. Tem um Tigrão da ESSO. É das antigas, mas eu acho que o Tigrão da ESSO, assim, ó, mói os dois juntos. Pode botar no octógono os três e o Tigrão da ESSO ganha dos dois. O que? Ele é mafioso? Aí, ó. Caralho. Mano, esse Tigrão deve ter 50 de braço. Caralho. Pô, mas ele é trabalhador. Olha o peito estufado. Cara, ele é frentista, né? Frentista, mecânico, trocar óleo, lava carro. Não joga basquete só, né? Descarrega caminhão, não. Imagina. Você vai botar o cara que joga basquete, o cara que é malandro e o cara que descarrega caminhão pra lutar. Quem você acha que vai ganhar? Porque também, se você for ver o Tigre dos Sucrilhos, ele ensina a criança a jogar, né? E, tipo assim, professor de educação física normalmente tem uma panceta escondida em algum lugar. Tem outro tigre que ensina a jogar também. Olha aí. Então, vamos lá. A gente vai fazer umas perguntas aqui. Vamos lá. E você responde na sinceridade. Tá bom. Vamos lá. Você tem aquele quadro, né? Que você fazia desde o começo, assim, do canal no YouTube, que é o... Fazendo uma comida só com uma cor. Ah, sim. Você escolhe uma cor e tal, e aí fazia. E sua cor favorita é qual? Amarelo como observação. Eu gosto de enxergar coisas amarelas. Mas não gosto de usar em mim, não gosto de ter coisas amarelas. Mas eu gosto de ver coisas amarelas. Mas então, num prato só, usando amarelo. Ah, eu falo. O que você usaria? Puts, me pegou, hein? Sorvete. Aquele sorvete, eles são limitados do macaquinho que vinha... A gelatina amarela. Puta, da bananinha que vinha... Puta, delícia esse sorvete do macaquinho, mano. Porque pode ser um prato doce também. Pode ser. Eu faria uma pizza de sorvete bananinha, então. Caralho. A pizza massa é meio amarela. Em referência aí, a bananinha paraibuna, olha só. Aí, botaria várias bananas assim. Faria um molho de tomate amarelo. Tem como? É tacando muita cúrcuma? O que é isso? Ou tomate amarelo? Não, só pegar tomate amarelo. Tem, sabia? E aí, o molho fica realmente amarelo. Fica mais amarelado. Tipo, dentro dele também é... É, o tomate é todo amarelo. Não, peraí, peraí. Que cor que você acha que é um tomate? Não, calma lá, cara. O cara tá me usando porque eu sou daltônico, né? Eu percebi. Quando você perguntou que cor era o óculos. Caraca, ele é rápido, sabe? Que cor que é esse óculos? Caraca, você fez uma... Verdaço o óculos. Tipo, é isso daqui, ó. Que cor que é esse óculos? Então, para você ver onde é que o daltônismo nos leva. Você foi rápido nessa sacada. Aí, a gente pega as sutilezas, né? É, e na cozinha tem que ter um pouco da malandragem aí do cheetah, né? Que a gente falou agora há pouco. Exato. Né? Então, você faria esse prato aí da banana, tal? A pizza com... Pizza com banana. Legal, muito bom. Meio amarelão, assim. E, assim, você nunca tira óculos em vídeo? Ah, já tirei algumas vezes. É, tem os momentos mais raros, assim. Especiais, assim. E especiais, né? Então, assim, você pode tirar agora? Agora, agora? Agora eu vou tirar o óculos para ver como é. Eita. Qual utensílio da cozinha é seu favorito? Como é que é aquele lá que é a mola, sabe? A mola? É aquela que é uma mola que você faz para normalmente fazer... Ah, um batedor de claras. Isso. Não, um batedor de claras é muito... Muito segunda divisão, assim. É? É muito segunda divisão. Eita, mas isso aí é coisa de vó. Vó, você jogaria para a segunda divisão? Ah, você acha que a vó daria conta de meter uma arrancada e meter três gols num goleiro bom hoje em dia? Eu acho que é a segunda divisão, mano. Olha, se for no goleiro do Cori... Meu favorito... Cara, vou falar aqui. Caraca, que pergunta difícil, parece que eu não estava esperando. Pois é, tem aquela... Tem também, sabe aqueles tipos de facas? O pessoal adora também ter conjunto, né, de faca. Mas acabou, deixa eu chegar. Kit churrasco. Ah, meu utensílio favorito da cozinha, de toda possibilidade de cozinha, meu favorito é o zéster. Eita, pô. Eu nem sei o que que é isso. É um ralador muito fino. Isso é... É um tipo de ralador? Mas não é aquele tipo que a gente tem em casa que é tipo... Que tem vários lados diferentes? Não, não. Também conhece como microplane o nome. É um ralador, geralmente compridão, assim, ó, fininho, pá. Ah! É uma coisa elegante. Pera, mas já é aquele também que dá... Que é de cortar... Não é de ralar queijo isso, né? Dá pra ralar queijo, né? Dá pra ralar o que você quiser. Ou é mais aquele de cortar os legumes em rodela? Não, não é isso, não. É um... É isso aí, ó. É um sabre de ralador. É um sabre de ralador. Nossa! Eu me sinto um Jedi segurando ele. Isso daqui é o que se usa pra ralar trufa? Não, tem o ralador de trufa, é o ralador de trufa. Caraca, caraca. Tem um ralador só pra trufa. Claro. Agora você tá entrando num campo que me interessa. Gente, a parada... Então vamos lá. A parada custou um bilhão de dólares. Você acha que não ia ter uma faca especial só pra ela? É, tem mais utensílios? Começamos a falar de trufa. Eu tô feliz. O Guizo tá muito feliz porque ele adora esse assunto. Porque trufa tá meio distante da realidade, né? Vamos lá. É um sonho. Pô, vocês estão ligados que a trufa de chocolate existe por causa da trufa cogumelo, né? Que parece um chocolate, né? Não, é o contrário. O chocolate parece o fungo. É sério. É o contrário? É. É, não surgiu primeiro a trufa de chocolate e depois... É. É porque a trufa da natureza... A trufa da natureza existe antes da trufa de chocolate. Inclusive, quanto tempo demora pra uma trufa se formar, tipo, por completo, assim? Não tenho noção. É? Não tenho ideia. Eu chutaria uns 20 dias, pelo menos, mas não tenho ideia. É. Porque, assim... Quanto tempo demora pra um cogumelo não ser? Porque o pessoal acha ali... Sabe? Sim, você tá andando ali. Será que todas as trufas já estão prontas desde o início do mundo e a gente só tá achando? Não, eu acho que é tipo cogumelo, assim, Davi. Demora de um a três anos. Ah, então bem mais. Nossa, bem mais. É, mas é tipo um cogumelo. Isso aumenta a raridade aí. É aí, ó. É... Aqui a gente já explicou mil vezes pra você o que é uma trufa. É um cogumelo que nasce de cabeça pra baixo. É um cogumelo redondinho, gente. É isso. É um cogumelo que nasce dentro da terra e não com a cabecinha pra fora. Ele é meio deformado, assim, é isso. Mas é gostoso. Mas vamos lá. Utensílios que rodeiam o ato de comer uma trufa. Você acabou de falar que existe um ralador específico. Tem um ralador de trufa. Tem um ralador de trufa. Um ralador de trufa. Eu acho que, assim, a única coisa que você precisa pra comer trufa ou é uma faca, ou um ralador de trufa, ou um ralador normal. E dinheiro. E dinheiro. Um pouquinho, né? É, eu tô partindo do princípio que você já tem a trufa. Ou você pode, na verdade, não ter dinheiro e ter... Um cachorro. É, eu ia falar três porcos caçadores, assim, que também... A porco é melhor do que o cachorro pra caçar, então. O porco é mais eficiente pra achar a trufa, só que ele come. É, mas ele come. Filho da puta, né? É. Você tá lá ralando pra achar a porra da trufa, o porco vai e come. Ele é esperto aí, velho. Você tá explorando ele, né? Mas esperto é... Aí começa a revolução dos bichos aí, do sindicato dos porcos. Olha lá, o George Orwell aí, ó. O cara tava à frente do seu tempo. Ah, mas você acha que... Ele deve ter comido muita trufa. Não, melhor ainda. Ele deve ter comido feito bacon do porco que comeu a trufa. Aí valoriza mais aí. Rapaz! O quê? Se eu fosse muito milionário, você me deu uma ideia agora maluca. Pô, eu te dei dinheiro. Deixar um porco se entupir de trufa... Pra sempre e comer a carne dele e ver se fica boa. Caralho! De nada, Brasil. Aí vai ver, não muda nada, né? É, pode não mudar nada. Você pode gastar dinheiro infinito, mas, mano... Porque aqueles negócios, vaca que toma cerveja a vida inteira, fica diferente. Não sei o que, a alimentação muda muito dos animais. Mas o que acontece com a vaca? Você come e a carne dela fica bêbado? Não, a carne fica mais macia, fica mais gostosa. Ah, tá. Tipo assim, depende... Claro que cada espécie, cada raça, acaba sendo diferente. Mas, no geral, a vaca, quando ela é alimentada com alguns tipos de alimentos específicos, a carne fica bem melhor. Bem melhor. Eu não sei se foi um vídeo seu que fez eu pensar nisso, mas esses dias eu tava pensando sobre isso. De, tipo, as coisas que você dá pra um animal comer a vida inteira, depois ele fica com algum gosto diferente. E eu pensei mais em peixe. Eu não sei se acontece isso também, tipo... Porque o pessoal, às vezes, cria em aquário e aí tem uma alimentação regradinha e fala, tipo, esses peixes eu só alimento com isso. Sim. E aí, no final das contas, acaba mudando o gosto da carne no animal. É, mudou o gosto original, com certeza. Uma coisa que eu senti... Caraca, essa experiência foi muito louca. Lá, quando eu morei na França, cara, eu não sabia explicar isso pros franceses. Eles ficavam me zoando, achavam que eu tava, tipo, de mongolice pra cima deles. Mas eu falava, véi, as vacas aqui são diferentes. Aí eles ficam assim, a água que elas tomam é diferente. Aí isso fez eu pensar que, realmente, véi... Assim, o pior queijo lá, ele é num nível muito alto. Muito, muito alto. Porque provavelmente é isso. É o clima, a espécie que o animal come. E aí ela vai produzir um leite muito superior que faz um queijo muito superior, sacou? Então, isso muda muito. Uma outra parada que rola aqui é carne de siri. Eu que sou lá do Espírito Santo, a carne de siri do Espírito Santo, ela é muito única. Eu nunca comi uma carne de siri no Brasil que, tipo, chegasse perto do sabor da de lá. Aí é questão de gosto, se a pessoa gosta mais ou menos. Mas a de lá é diferente. Eu tava pensando, provavelmente é por causa disso, de minério, de solo, do que que ele se alimenta e tudo mais. Então, muda, muda muito. É, e é uma coisa mais lógica, assim, se você parar pra pensar. Porque se muda o solo onde você planta, e o pessoal tem toda essa questão com sensibilidade da uva mesmo que a gente tá falando, né? Que, tipo, assim, plantou num lugar mais alto, já vai mudar a uva e tal. Pô, a sua avó no quintal dela, ela já fala que a manga que dá o... A jabuticaba que dá no pé da frente é mais doce da que dá no pé de trás? É. Imagina ela mudar no mundo, mudar o continente. É verdade. Cara, total. Mas então, você pode abrir um restaurante com... Ah, você não pode usar isso ao seu favor? No sentido de marketing? Sim. Você fala assim, não, porque a minha uva é única. Ela tem um cuidado especial. Ela passa... A gente lava ela numa água, ou melhor, a gente lava ela antes de fazer o prato, num óleo centenário. Mas é isso que a galera faz pra arrancar dinheiro de otário. É mais a história. O pessoal conta que... É, porque no final, assim, beleza, lavou o óleo centenário, mas vai fazer diferença mesmo. Pô, mas você tá ligado? Você ouviu esse rio nosso aí do óleo centenário? Do Elvis? Do Elvis. Não, não. Por que que eu falo mais uma vez? Não, pode explicar. Qualquer coisa corta se ficar muito repetido, mas só me. Não, eu vou ser bem breve. O Elvis gostava de hambúrguer. Sim. De um hambúrguer específico que preservou o óleo durante... De um restaurante específico que preservou o óleo durante mais de 100 anos. E eles guardam uma receita, sete chaves, do como eles conseguiram preservar o óleo e manter o restaurante aberto ainda. Com as pessoas comendo hambúrgueres feitos no mesmo óleo. Basicamente isso. Você comeria? Experimentaria, mano. O óleo centenário. Nada pode dar errado. Ah, cara. Ah, pô, a vida tá aí, né? Pra experimentar. Pô, vou lançar uma aqui. Vocês estão ligados que teve uns caras, uns cientistas que comeram carne de mamute. Vocês sabem dessa? Não. Cientistas estavam... Eu não vou lembrar a data, a época, mas a galera que quiser, pesquisa aí. Os caras estavam numa exploração, acharam lá um mamute super preservado, congelado. Falaram assim... Puts, quer geladeira melhor do que o Polo Norte? Tá no congelador há, sei lá, quantas centenas de anos. Tiraram um bifinho, lá depois que fizeram a pesquisa da expedição, tiraram um bifinho, fritaram e mandaram pra dentro. Churrasquinho? Vocês mandariam pra dentro a carninha de mamute? Não, porque eu sou vegetarino. Mas é de mamute, cara. É uma experiência única. É, ele já morreu tem tempo. Também não, não tô muito... Mas assim, eles falaram que tinha o mesmo gosto de alguma outra coisa que eles já conhecem? Não, eles falaram que era tipo carne de boi, assim, tipo carne normal, só que mais intensa, mais forte, mais dura e tudo mais. Mas não deve mudar muito, porque pensa, carne de mamífero não muda muito de uma pra outra. Boi pra porco, claro, é diferente, óbvio. Mas assim, se você comer carne de cavalo, que é legalizada em alguns lugares do mundo também, é próxima de vaca. Então assim, acho que não deve mudar muito. Cara, você já assistiu aquele filme The Menu? Sabe qual que é? É o da menina que... A Gabito da Rainha. Eu comecei a ver e não vi todo. Eu assisti tipo uns 40 minutos, meia hora, achei muito... Mesma coisa, mesma coisa. Travadão e parei, véi. Ah, eu amei esse filme. Filme que eu gosto de comida é O Poço. É? Nossa, a gente nunca falou do Poço aqui. Nunca assistiu. É mesmo? Você achou tipo... O conceito. Assim, a produção não é tão boa. Tipo assim, visualmente, fotografia e tal, eu achei fraco. Caralho, meti o... Somelhante de cinema agora. Assim, visualmente eu achei o filme fraco, mas o conceito... O roteiro eu também achei que poderia ter uns furos e tal, mas o conceito eu acho incrível daquele filme. Acho incrível. Incrível, incrível, incrível. O lance de pobreza e tal. É, sobre desperdício de alimento mesmo. Sobre tipo assim, ah, já que eu tenho muito, foda-se. Sacou? Vou jogar fora isso daqui. O que vocês iam falar de Ratatouille antes da gente começar? Agora vocês falaram de filme aí. Tá, tudo bem. Vamos pro Ratatouille. Depois eu volto no The Menu. Não, termina aí. Termina aí. Depois a gente vai pro Ratatouille. É que eu tava pensando assim, tipo, naquele filme eles misturam um pouco a arte da culinária com performance, né? Uhum. E você já... Você sabe se existe isso mesmo? Tipo, pessoas que fazem a performance do alimento, sei lá, que fazem todo um jogo de arte pra experiência gastronômica ser diferente? Cara, tem, com certeza tem. Sim, mas eu não manjo muito que eu não sou envolvido com a linhagem profissional de comida. Eu só sou um maluco cozinhando na minha casa de óculos, sacou? Entendi. E quando você tá gravando, você usa óculos também pra cozinhar? Não. Achei decepcionante. Pra cozinhar, não. Mas em vários momentos que as pessoas não usariam, eu uso. É, acho bom. Eu também, de boina, em vários momentos que as pessoas não usariam boina, eu uso. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui, porque isso aqui é programa família. Exato. Era isso? Ratatouille. Ratatouille. O que que tem no Ratatouille? Que vocês falam, não, não, não. É que o Ratatouille não é Ratatouille, né? Ele é o Ratatouille. O prato. Ratatouille, na verdade, é um prato francês muito famoso na França. Eu diria que é tipo um... Qual a comparação que a gente tem no Brasil com o Ratatouille? Legumada. Não, não. Um prato que tenha tipo a mesma espaço hierárquico dentro do Brasil. Deixa eu pensar um. Seria tipo... Não chega a ser o vinagrete, porque o vinagrete é muito um complemento. Não tá no prato principal. Mas eu acho que seria tipo um... Puts, agora tá difícil. Agora vocês me pegaram. Surgonofi, feijoada... Não, aí já é demais. Bacaréão. Já é muito prato principal. Ele seria tipo um acompanhamento, só que mais forte do que é o vinagrete. E a caçoba? A pimentinha caseira que a gente faz normalmente? É, só que ele é um prato, entendeu? A pimenta é só um molho. Ele é também a parada. Arroz carreteiro. Eu falaria tipo arroz de forma geral. Eu acho que um comparativo bom é tipo um arroz. Tem gente que come todo dia, pode ser uma boa parte do seu prato, pode ser só uma coisinha que você botou ali pra mandar uma liga no estrogonofe. O pessoal fazia sempre assim. É, tipo assim, tem bastante, tem bastante. No restaurante universitário lá tinha com frequência. Só que o Ratatouille original é só um monte de legumada picada assim e refogada. Com azeite, tempero e tal, mas é só picada e refogada. Aquele dos discos bonitão, não sei o que, ele é tipo uma variante do Ratatouille. É tipo uma adaptação, não vou lembrar o nome dele agora. Por que que glamourizaram então o Ratatouille? Ah, porque precisavam de um nome que parecia rato, né? Pra fazer sentido. Entendeu? Pera, você sabe se é isso mesmo? Se eles pensaram primeiro, ah, vai ser um rato cozinhando e depois pensaram no prato? Cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pra mim só... Cheetah, Cheetos. Rato, Ratatouille. Independente se veio primeiro o rato ou o Ratatouille, só tinha essa possibilidade. Em todos os multiversos... É verdade. É o rato com o Ratatouille. É verdade. Não existe outra. Como o Linguini diz lá no filme, né? Ratatouille. Exatamente. Porque ele tá todo bêbado de vinho. Então, vamos lá. Como a gente falou sobre trufas aqui e a gente tem a nossa vontade única, né? Intrínseca ao nosso ser de fazer um especial. Você toparia participar do especial Caça às Trufas em Amsterdã com a gente? Sim. Tem data já? Não. Sim. Você comeu comida espacial. Comi, comi comida espacial. Comi comida espacial. Inclusive, não faz tanto tempo assim. Não, foi recente. Carro! Carro! Foi quinhentão, né? Foi quinhentão pra comprar dois pacotes. É porque não tem aqui, tive que importar, veio da NASA. Não, não veio da NASA, mas é o mesmo que a NASA... Mas, tipo assim, você entrou no site ali, como é que foi isso? Você entra na Amazon... Ah, tá, mas não é no site da NASA, assim. Não, você entra na Amazon, aí tem os caras que vendem. Aí, se você quiser o cara que entrega nos Estados Unidos, é tipo, 10 dólares, 15 dólares. Aí, se você quer... Só que ele não entrega pro Brasil. Aí, você fala assim, porra! Ah, esse daqui entrega pro Brasil, 40 dólares. Mais o frete. E aí, assim, eu vi o vídeo lá, você comendo... O Guiz, acho que não viu, não chegou a ver esse vídeo. Esse especificamente não vi. É bom, é gostoso, é legal. Mas é o quê, gente? Você abriu ali... Era sorvete. É, ele abriu, era tipo... Espacial? Deixa eu te falar, era tipo aquele mordisco da... Que bom da Nestlé, essa porra! Tá ligado? Da Nestlé e tal, que tinha... É, que não tem palitinho? É, tipo dois biscoitão com sorvetão no meio. É, o sorvete de óleo. É, tipo sorvete de óleo. É tipo aquele sorvete japonês de peixinho? Isso, tipo isso. É, exatamente. Mas parecia, no vídeo, quando você, tipo, abriu, parecia ser um bagulho secão. É secão. É sem água. É zero água. Ele é muito leve. Ele é muito leve. Porque, pô, pra ir pra lua, né? Aí, ele é sem água nenhuma. Tanto que você bota na boca, você tem que, tipo, dar uma... Uma cuspida, assim... Uma salivada do negócio pra... Tipo, tem que dar umas três cuspidas pra comer legal. Nossa! Mas depois tinha gosto de... Depois entra de boa, filho. É? Mas tinha gosto de sorvete. Tinha. Na folhetano. Você falou que pegou dois? Os dois eram iguais? É, eu comprei dois por segurança. Porque, assim... Ah, vai que um vem zoado, vai que um quebra, vai que não sei o quê. E o que eu abri estava todo arregaçado, quebrado. E era o melhor entre os dois. Imagina como veio o outro. Você comeria, Guilherme? Claro. Tudo bem. Uma experiência gastronômica. É legal, legal. Tem outras coisas também, né? Tem. Tem, mas aí já é difícil de conseguir. Espaguete carbonara. Pô, era só ir no pet, por favor. Tá ligado? Espaguete carbonara no saco. Tem isso? Cara, acho que não. Não? Não tem nada salgado? Os caras só comem doce? Não, tem pílulas, né? O que eu sei que tem... Basta, né? É comida liofilizada, assim, que é essa comida que tiram a água toda. Tem muito pra camping, de todo tipo. Então, uma vez eu também comi um estrogonofe horrível, horrível. Assim, não é horrível, gente, mas assim, perto de uma comida feita na hora, é muito ruim. Mas não é uma comida a ponto de não dar pra comer. Você come, de boa, legal, passa. Mas tem várias opções nessa questão de comida de montanha. Mas eu acho que os astronautas não devem ter muito... Eles não devem nem ligar, assim, tipo... É, pô, o cara tá lá, né? É, mas o que você falou de pasta? Tem pasta? É, você falou carbonara? Tem, tem mesmo, espacial? Não, acho que não. Não? É que eu não sei nada sobre comida espacial. Eu tô realmente apreciando vocês conversando. Acho que não, acho que não. Isso eu acho que não. Mas deve ser meio bosta, né? O que é o carbonara espacial? Não, não, carbonara pode ser, pode ser de qualquer... Mas não tem, tipo assim, você lá no meio do espaço, sabe? Não dá pra... Fazer um carbonara. Não dá pra preparar um carbonara no espaço. Não dá, não dá, né? Eu acho que não dá. Por enquanto não dá, né? Mas você comeu o hambúrguer espacial, que o Patches trouxe o sal espacial pra fazer... Olha lá, falando em sal. É. Não. Tá ligado o Patches? Sim, o restaurante. Sim, a gente trouxe o Fábio Brás aqui, o irmão dele é o dono do Patches. Então, ele foi, ele mandou, foi pro espaço, ele mandou a galera trazer o sal espacial, ele mandou pro espaço, pela NASA, o sal do Patches. Do Patches. E aí trouxe de volta, trouxe pro Brasil, fez uma ação com o Sacani, né? Sérgio Sacani, pra divulgar o hambúrguer espacial, tanto que o Sacani saiu do... Respeito, Sérgio dos Foguetes. É, Gordão Foguetes. É. Respeito, cara. Isso é respeito, ele não é mais do Gordão. É, agora ele é Maromba Foguetes. Maromba Foguetes. Tá virando foguetão. Foguetão. Tá virando foguetão. E o Cariani deixou ele sair da dieta. É verdade, falou, esse aí pode comer. É, só porque é espacial. Rapaz. O Sérgio começa a falar, dá desculpa, sabe? Tipo, ah não, vou ali comer o espaguete do espaço. Manda esse daquilo a prestação espacial só pra eu poder comer. Bom, é uma boa saída. Porque assim, ele não ia poder comer o tempo todo, mas ele ia ficar mandando comida pro espaço. Não, mas ele tá dedicado, você viu? Ele tá pra caralho, pra caralho. O conteúdo que eu gostaria de fazer, que eu até conversei com o Iberê, era fazer alguma... O Senhor Manual do Mundo. É, o Senhor Manual do Mundo, pra quem não sabe de quem que eu tô falando, né? Era sobre fazer alguma coisa que envolva esse espaço. E aí, assim, ele até falou, não, vamos fazer uma collab, não sei o que, só que eu fiquei, Iberê, você tá falando sério? Você não tá falando sério, né? Olha quem eu sou, olha quem é você. Mas no final, acho que ele tava falando sério. Fazer alguma coisa envolvendo espaço com ele, seria um excelente vídeo. Tipo assim, mandar uma pizza num balão meteorológico. Aí... Sei lá, o final do preparo dela é lá, sacou? Assim, faz um robô. Um robôzinho, tipo, sei lá, um hambúrguer. Vou chutar aqui qualquer coisa. Um hambúrguer. Ele já tá praticamente todo montadinho, assim, ó. Só que ele ainda tá separado. Aí, quando o balão meteorológico atinge uma certa altitude, o robô meio que desarma, o hambúrguer cai assim, monta, já fecha uma caixinha. E aí, quando o balão meteorológico cair, a gente acha o hambúrguer e come. Caramba, eu já vi um vídeo de levando, tipo, o hambúrguer... Sim, mas aí é levar e descer só. Levar e descer. O que eu tô falando é, tipo assim, levar os ingredientes meio separados, eles se juntam lá... Por causa da gravidade. É, que não vai ter no caso. É, tipo assim, por enquanto, como ele teve todo aquele projeto do submarino e tal, levar o submarino lá pra baixo, fazer uma comida lá, tipo, lá na... como é que é? Na Foça das Marianas. Ah, você acha que dá pra... não, bora aí. Tá ligando? Vamos fazer o carbonara da Foça das Marianas. Mas já dá pra fazer um bagulho assim. É só não ir com controle da Logitech no submarino, que o resto tá de boa. É, pra não descer. Grande ideia. Se perder na Foça das Marianas fazendo um lanche. Pô, mas Foça das Marianas é embaçado, né, mano? Cara, eu não gosto... Opa, deve ser. Eu não sei, né? Embaçado. Eu só ouço falar. Eu não gosto de ficar mergulhado no fundo do mar, velho. Você já fez isso? Não, mas... não, assim, eu não me sinto bem. Mas que eu seja da praia e tal, envolvido muito com comida do mar, com pesca, surf, ficar dentro da água não é pra mim. Nossa. Tem o maior medo. Tem os vídeos de embarcação, sabe? Nossa, mano. Vídeo de... também tempestade com... como é que se chama? Os navios gigantes que vai um monte de gente turistar? Cruzeiro. Cruzeiro, é. Quando tem tempestade no cruzeiro. Nossa, que medo, velho. Cruzeiro, aquele cara pescando no Alasco, aqueles caranguejos gigantes, o bar no Alasco tá maluco, velho. Não é pra mim aquilo, não. E o Sacani, ele trabalhava embarcado, né? Ele trabalhava nesse tipo de coisa. Negócio de petróleo. Tá maluco, velho. Ideologia. Nossa, o negócio de petróleo é uma estrutura no meio do nada do... Cara, eu fico sempre pensando assim, mano, como é que eles erguem um bagulho pra ficar estático sobre a água? É, é fincado no solo aquilo. Mas é muito fundo. É muito fundo, é muito fundo. Mas como é que o engenheiro pensa? Vou construir algo em alto mar. Isso que eu não consigo entender, assim. É porque já é pré-moldada a parada. É tipo assim, provavelmente a maioria dessas plataformas é estrutura metálica. Tipo, tem um barco. Primeiro chega um barco, que é barco, que flutua. Sacou? Que ele fica ali. Aí esse barco, ele tem um monte de equipamento que vai lá no fundo e começa a construção e começa a fincar as coisas. Aí você começa a ter uma estrutura fixa no fundo do mar. Você vai subindo ela, subindo ela, subindo ela, até ficar fora da água. E aí pra fora da água você constrói a parada. Mas nisso, mano, nisso as ondas estão sinistras. O bicho tá comendo solto lá. É, mas é exatamente isso. De vez em quando dá pra calcular. Porque como eles conseguem calcular onde tem petróleo pra construir, sabe? Às vezes vem um pouco do clima assim, eles falam tipo, ó, vamos agora. Porque senão vai ficar perigoso. Mas é exatamente isso. É o pau torando e os caras metendo o vergalhão no fundo do mar, velho. Exatamente isso. O ser humano é maluco, não tem como. Não, eu acho arriscadíssimo. É, muita gente morre, inclusive. Falando em morrer, eu lembrei de uma coisa aqui. Você tá fazendo um quadro... Olha, vou já deixar, vou deixar aqui meu depoimento. A gente tava falando esses dias sobre o pessoal que faz conteúdo. Falando tipo, pô, tô sentindo falta de alguém fazer alguma coisa mais fora da curva. E essas coisas que você faz, esses quadros, eu acho muito criativo. E esse daqui... Pô, e esse daqui é um dos foda, mano. Tipo, você envia onde é que veio essa ideia do quadro Última Refeição de Condenados à Morte. A ideia foi simplesmente o seguinte. Amigo meu, Matt Martin... Foi condenado à morte. Me mandou... Não. Condenado à morte por ser muito lindo. Matt Martin, ele faz humor também na internet. E me mandou um vídeo de um gringo que faz esse tipo de conteúdo. Falando assim, mano, faz. Passou duas semanas, ele me manda de novo. Véi, se você não fizer essa porra aí, eu vou fazer. Então tá bom, vou fazer. Só que o gringo, ele faz um conteúdo também de... Última Refeição de Condenados à Morte. Só que ele foca muito... Hum... Serial Queiro americano, True Crime e Estados Unidos, né? Uhum. E ele faz um ranking. E o conteúdo dele, ele conta a história da parada. Só que é um conteúdo muito mais... Que eu vejo assim... Muito menos produzido. Então é meio que ele filmando ele no mercado, meio foda-se assim. Jogo de iluminação foda-se, edição meio foda-se. Mas o conceito do vídeo é bem parecido com o meu. Uhum. E aí vem a desse gringo fazer. Eu falei, ah tá, vamos fazer um piloto pra ver se a galera aqui do Brasil gosta. O primeiro foi a respeito de quem? Cara, eu acho que foi do palhaço, Wayne Grassi. E aí pegou muita visualização. Pegou. E aí, o primeiro que a gente fez, esse piloto, a gente fez... A gente copiou do gringo. Uhum. O primeiro a gente fez assim, vamos fazer um piloto pra ver. Porque eu não tava botando fé. Fizemos um vídeo super parecido com o do gringo, assim. Super, super parecido. Estourou. Aí eu falei, tá. Então vamos fazer um projeto direito. Aí a gente meteu uma edição maneira. Pensou já em iluminação. Então hoje, esse vídeo tem uma iluminação mó sombria, assim. Que a intenção é parecer que você tá num... Dando depoimento num filme de polícia, sacou? É isso que a gente quer transmitir. Como se você estivesse na mesa, aquela luzinha de cima, amarela, marcada. E você fica assim, caraca, caraca. É pra ser tenso, sacou? E aí, efeito de imagem, efeito de som. Aí a gente passou a produzir um negócio muito mais bem estruturado. Mas com esse conceito. E aí a gente começou, assim. É que ainda não saíram muitos episódios. Mas a gente começou a direcionar pra fugir um pouco do serial killer americano, Corredor da Morte dos Estados Unidos. Então a gente fez Maria Antonieta. Sacou? Tá pra sair do Saddam Hussein. Tá pra sair do Homer Simpson. Quem não sabe, o Homer Simpson foi condenado à morte. Então a gente quer fugir disso do assassino americano, assassino americano, assassino americano. Só que é muito... Você tá falando de caso brasileiro? É que aqui não tem pena de morte. Não tem pena de morte. O que a gente tá buscando é, tipo assim, e quando tem alguma situação que envolva isso, não tem um desejo de última refeição. Isso que é foda. Então, tipo assim, tira dentes. Só morre sem comer. Tira dentes. Eu não consigo fazer a última refeição de tira dentes. Porque ele não tinha dente. Ele ia comer o quê? Pronto. Mingau, sei lá. Entendeu? Tipo assim, ah, sei lá. Ah, então vamos cair pro outro lado. Não vamos falar de criminosos. Vamos falar de pessoas, celebridades que morreram, simplesmente. Qual foi a última refeição delas? Sei lá. Princesa Diana. Michael Jackson. Não dá pra saber. Michael Jackson. Ah, é. Isso daí é o que o Luiz tinha falado. Ah, eu vou ter que meter o quê? Ele falou, tipo... Um monte de remédio. É, do mesmo jeito que é legal ter essa coisa, tipo, pô, de condenados à morte, ia ser legal ter desses famosos, né? Sim, a gente pensou nisso. Só que é difícil de encontrar, né? Como que eu vou saber qual foi a última refeição do Kobe Bryant? Essa pergunta é pro Ronaldo, Benny. Né? É. Sim. Ou, sei lá, se for do Michael, você pode perguntar pro Rodrigo Tisa. Qual será que foi a última refeição do Tim Maia? Do MC Crell também, o MC Crell é amigo do Michael Jackson. Todo mundo é, né, hoje em dia. De coração. Total. Então, assim, vamos lá. Mas aí foi disso, foi basicamente a gente copiou um gringo no início, e agora a gente tá vendo até outras referências que já faziam isso antes desse gringo e vendo muito, muito... Ah, mas é muito legal a estrutura, assim, né? Tipo, porque a gente tava falando justamente de... Ah, o pessoal vai lá e só fala a receita, sabe? Exato, tem muito conteúdo igual. Muito conteúdo... É sempre uma bancada, fazendo uma dança ali com a comida, assim, tipo, ah, joga o limão pra cá, tá ligado? Isso foi inovador há três anos atrás, hoje já tá batido. É, o pessoal continua falando com uma voz mais fina, sabe? Pra pegar... Pra pegar a sua atenção, sabe? É tipo, fala ela aí do YouTube, beleza? É, hoje eu vou ensinar como fazer tal coisa, né? Sempre tem assim, hoje eu vou ensinar... Não é, hoje eu vou ensinar como é que fazer isso aqui. Já pegaram, né? Já entenderam. Inclusive, ó, não vou falar nomes, mas gravando com um criador de comida, ele... Eu vi ele errar o bordão... Eu vi ele errar, não, vi ele entrar na frequência do bordão dele, entrando no personagem. Então, basicamente, ele tem o bordão, ele ia fazer a cena do bordão, aí ele falou com uma voz muito diferente, ele... Não, peraí, peraí, calma. Aí ele ficou repetindo o bordão, assim... Ah, 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 ah... Aí, quando ele entrou, ele entrou, fez o bordão e fez o vídeo. Foi, foi assim, ó, incrível, foi incrível, assim. Tipo assim, não precisa nem falar nome, eu acho que eu já sei que ainda dá pra saber. Foi incrível, assim, tipo assim, a evolução em 15 segundos do personagem. Eu falei assim, ó, cinema. Que coisa. O cara é a Fernanda Montenegro, do TikTok. Falando com quem você gravou, você gravou com o Ribas, né? Você gravou com o Ribas? Sim, ele gravou, mano, ele gravou. Posso ligar com o Ribas? Agora, não, agora. Liga pra ele. Nossa, por favor. Ele até comenta os nossos vídeos aí. Nossa, ele acompanha bastante a gente. Então, quando a gente tá, tipo, um tempo atrás... Ele tá pra limpar o São Paulo. Eu lembro de ver o Sal no vídeo do Ribas. A gente falou dele? Não, 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 eu só vi. Olha lá, vai ligar. Ah, cancelou. Tá tirando. Vamos ligar todo mundo ao mesmo tempo. Não, mentira. Não, eu quero ligar pra ele também. Eu vou ver se ele atende. É, mas é você bem mais pra ele. Se você ligar, se mutar ele vai ser ruim. É. Opa, tudo bom, meu querido? Lança um viva voz. Fala, meu lindo. É, rapaz, eu tô aqui com uma galera que você acompanha. Que eu acompanho? É, vende suco. Ai, que da hora. Tamo aqui ao vivo online. Tamo ao vivo. Manda uma mensagem pros espectadores. É, se desinscreve desse lixo que não agrega nada pra vocês. Muito bom, muito bom. Você quer mandar uma mensagem agora pros criadores do projeto? Ou não? É, vocês não me pagaram nada pra estar aí e Isaías tá bem fofinho e eu acho que o Guizu tem uma paixão romântica por mim. Acho que é só isso. Tá bom, obrigado. Tá bom, meu lindo. E posso contar nosso segredo pra eles ou ainda não? Mano, vai de você. Tá bom, tá bom. Vai, beijo. Beijos. Depois a gente fala com ele. É que a gente vai passar a morar junto por causa do nosso relacionamento arromântico. Por que a gente ainda não pensa nisso? Arromântico? Como é arromântico? É que não tem romance. É, tipo a gente. Não. Será? Ô, não me distrata, sim. Mas ele tá pra vir, acho que dia 16 aqui pra São Paulo. Ele tava maluco pra fazer programa de culinária, esse cara. A gente deveria gravar alguma coisa. Inclusive, ele tá gravando lá no meu estúdio. É, ele falou... As últimas ele gravou lá no meu estúdio, agora ele vai vir gravar lá de novo. Quando a gente gravou lá em casa, o especial, ele falou, ele falou, pô, legal esse lugar aí também. Chama aí pra gravar. Você também tem outro quadro, que é o Comida Feita por Inteligência Artificial. Sim, esse muito bom. Olha só, essa ideia é boa de usar Inteligência Artificial. Pô, e assim, o que eu mais gostei nesse é que antes, assim, há um ano atrás, né, quando o GPT deu aquela estourada, todo mundo falou, Chate GPT, qual comida que dá pra fazer coisas e ingredientes da minha geladeira? Aí ele dava um texto. Chate GPT, me dá um recido de estrogonofe. Aí ele dava um texto. Eu falei, pô, gente, vocês estão em 98 pro computador escrever? Eu quero o quê? Eu quero fotos, eu quero imagens. Eu quero aqui, ó. E aí? Eu quero desejo. Comida é o quê? É desejo, é visual, é... É aqui, ó, é pau. Aí eu falei, vou meter a imagem da Inteligência Artificial. Aí eu chego lá e falo assim, ô, me vê aí o cachorro quente. Aí ele mostra aquele cachorro quente americano triste. Eu falo, não, agora vê o dogão brasileiro. Aí, puta, purê de batata, uau. Aí eu tento replicar. Os negócios das imagens, aquele pessoal que fica fazendo historinha com a imagem do Chate GPT, muito bom. Que vai evoluindo a história, né? Que vai evoluindo a história. Nossa, mostra um ovo de um real, ovo de dez reais, ovo de mil reais. Mas isso aí é legal, tipo, pegar e falar, me fala aí o melhor sushi. Aí você tenta recriar. Sim. Olha lá, tipo, coisas criativas. Não precisa só pegar e falar, não, hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura. É porque o bolo de cenoura já tem 300. Tipo, já tem muito. Já tem muito. E tem 300 e tem muitos vídeos muito bons, assim, imagem linda, som perfeito, não sei o quê. Só que já tem 300. Muitos. Pois é. Tem que inovar, né, nesse... A galera tá cansada. É. É fulgo. Ninguém quer ver receita, ninguém quer ver Ana Maria Braga mais. A galera quer ver doideira. E mais você. A galera quer ver doideira. É uma tirada. Mano, por que você não faz o, sei lá, pastel de coisas, né? Então, você faz um quadro que você só faz pastel com coisas que as pessoas não esperariam. Por exemplo, como eu falei no nosso especial da feira, pastel de melancia. Entendi. Pastel de marreta hidráulica. Não, coisas comestíveis. Ah, marreta hidráulica. Ué. É, ué. Pastel... Insufilme. Pastel de insufilme. Automotivo. Insufilme 70. Véi, uma vez eu fui comer pastel na praia e tinha uma sacola dentro do meu pastel. Ah, então não vai dar pra fazer esse. Já fizeram. Uma sacola inteira de mercado, a verde. Não, não. Era cinza. Era cinza escura. Não, mas tem a verde, hein? Tem a verde meio cinza. Eu não tô brincando. Eu tô realmente falando sério. Caraca! Eu pedi um pastel de calabresa com queijo. Tá lá, até então... Sacola. Na superfície, calabresa com queijo. Aí uma hora eu olhei assim... Um plástico aqui. Aí eu comecei a puxar, saiu a sacola inteira, assim, ó. Não, mano, como? Como que alguém faz isso? Não sei. Mas você não pediu pra viagem, não? Não. Ele deu a sacola... Vai ver, ele inverteu, né? Colocou dentro. É, ele pediu pra viagem, mas que ele se confundiu na hora. Um queijo com pastel dentro, com sacola dentro. É, mas isso foi arriscado. Eu me falava da sacola com a massa do pastel. Aconteceu uma vez. Olha, vamos lá. Me parece imedico. É sério, eu juro. Me parece imedico. Agora entrando num negócio de coisas inesperadas que já aconteceram, ou você fez aí, que é quando você fez caipirinha na máquina de lavar. Inclusive, a Jurupinga, assim, ela manda as ideias mais absurdas. A Jurupinga mesmo falou. A Jurupinga falou assim, ó. Aí, tu não é o brabo aí, ó? Tu não é o cara que tudo que a gente pede, você fala, não, tranquilo, vou fazer, de boa. Faz a caipirinha na máquina. Aí, eu falei, tranquilo. Tranquilo. O vídeo mais difícil de eu ter feito na vida, velho. Meu, foi quantas caipirinhas que teve que usar lá? Ai, foram, acho que, 36 garrafas de Jurupinga. Eu não vou lembrar as medidas, mas assim... Sem limões? Eu fui num artefruti comprar limão. Aí, eu cheguei, eu falei assim, você tem limão siciliano aí? Tem. Quantas caixas? Não, tem suficiente. Me vê, então, duas caixas. Nossa, vai levar a caixa inteira? Vou levar a caixa inteira. Vai dar uns 300 reais. Sim, vou levar a caixa inteira. Meu Deus. Aí, o cara, beleza, então. Mas quem que teve que tomar tudo isso? Ah, tinha bastante gente na gravação. Não, uma meia dúzia já dava. Ah, vocês sabem que é Hollywood, né, gente? Ah, é. Vocês sabem que o super-homem não voa de verdade. Só vou deixar essa aqui. É, rapaz, o pessoal tem que dar... Não é fake, é Hollywood. Não, mas a pequena sereia canta debaixo d'água, né? Exato. A pequena sereia vive debaixo d'água. É verdade. E falando em pequena sereia, uma última coisa inesperada. Você quase encontrou a Paola Carrocella, quase, num evento do YouTube que vocês iam cozinhar e ela ia estar junto e você falou que ela teve que cancelar de última hora. Não, acho que ela não cancelou de última hora, não. Ela cancelou de primeira hora mesmo. Ah, ela nunca confirmou. Nunca confirmou. Nunca confirmou. Mas o que tem ela? É só crush ou coisa do tipo? Não, não. Não admiro ela. Mas eu já conheci ela pessoalmente algumas vezes. É mesmo? É, acho que umas três vezes na vida, assim, eu já bati com ela. Ela é maneira, ela é uma pessoa legal, assim. E não foi no Masterchef porque foi... Isso aí foi... Não, no Masterchef também. No Masterchef foi uma das vezes. Você encontrou mesmo? Tipo, eu achei que... Sim, você fica do lado dela, dá pra conversar. É porque como foi uma coisa, né, diferente ali da pandemia... Ah, sim. Pô, ela não fica aqui sentada batendo papo como os brothers, mas assim, dá pra falar. Dá pra chegar lá e falar, ah, beleza, e aí? Entendi. E esse estúdio aí parece ter sido grande, assim, né? O do Masterchef? Não, o do YouTube. Ah, o Brandcast. O Brandcast. O Brandcast. O Brandcast. O Brandcast do YouTube que eu nem sabia dessa porra. Mano, eu acho que é o maior evento de... de... do YouTube. E ele foi lá cozinhar pros caras. Foi lá cozinhar. Rapaz, cozinhei pros bilionários aí, velho. Cozinhei pro Fred, do Desimpedidos. Mano, é o que eu vivo falando, né? Por que não lançaram um laxante? Mas aí o YouTube podia falar... Aqui, ó. A placa de um milhão pode devolver. Devolve, ó. A monetização, ó. Mas é só ninguém saber, né? Um laxantezinho, vai. É um laxantezinho na... Podia ter sido a Paola que deseja o dado. Aí você vê quem é perverso, né? Eu aqui de boinha. Eu aqui, ó, querendo ficar tranquilo. Ela tá segurando no frango ali e você falando essas coisas. Não, mas sério, você acredita que rola esses negócios de, tipo, sabotar a prata de pessoas? Sim, sim, sim. É só se a pessoa foi... Caralho, mas onde isso? Mas só se a pessoa foi o presidente? Não, gente, com certeza. Ou o Trump já tentaram matar ele muitas vezes. Vocês nunca viram a cena do... do Kim Jong-un e do Putin brindando e... tipo assim, ó. Brinda comigo. Vamos lá. Não toma depois, tá? Tá bom. O Putin e o Kim Jong-un, eles vão... estavam lá fazendo a reunião, eles brindam. E eles não tomam pra ver se... porque pode estar envenenado o bagulho. Ele fica esperando o outro tomar. Ó lá. Com certeza, velho. Caramba, é um tiroteio indireto ali. Mas eu acho que rola muito isso de tentar envenenar o presidente. Rola, sem dúvida. Sem dúvida. Tem influencer que fala que não aceita comida quando chega assim no aleatório na casa dele. Ah, mas aí subiu a... Subiu a cabeça, né? Toma pra cabeça, né? Porque você aceitaria qualquer coisa que brotasse na sua casa. Chegar uma pizza lá em casa, eu mando pra dentro de mim. É, até se for da pizzaria Dois Irmãos. Que é uma pizzaria que eu não respeito. Alô, meu suquinho. Tá começando agora o programa de quadros. Então vem com a gente. Suco. Vale o preço ou é só picuinha? Esse é o nome do quadro. Tá. Porque a gente falou de várias coisas aqui no podcast sobre, né? Ah, eu acho que não vale o preço. Não, não, não. É o superestimado, subestimado pra galera entender. É. Total. E aí a gente separou umas coisinhas aqui, né? Pra ver se você acha que vale a pena ou se é picuinha. Então vamos lá. Pode começar que eu vou pegando as minhas que estão aqui que eu anotei pra não esquecer, né? Queria começar com uma coisa aí que eu adoro mas nem fodendo que eu pagaria esse preço. Kinder ovo. Não, adoro o Kinder ovo. Mas não pagaria o preço também. Então vamos lá. O melão. Vamos lá. Esse melão é do Japão. Sim. Né? E esse melão no processo de amadurecimento dele ele é massageado. Olha que coisa maluca. Ele é massageado. E ele está ali custando em média seus 53 mil reais. Vale o preço. Quê? Vale o preço. Tem que valorizar a categoria dos massageadores. Eles aí ganham bastante. Os massagistas, desculpa. Temos que valorizar a categoria dos massagistas por melhores condições de trabalho. Então vale o preço. Tem que ver. Como é que é? Thompson? Uva Thompson? Ou a arma Thompson? Nossa. Não, é que eu achei engraçado. Cultura, cara. Não, total. Mas eu achei muito engraçado uma fruta chamada Thompson. Não é engraçado? Não é. É, não. Não é. Eu acho engraçado várias coisas. É, essa não é uma delas. Essa não. Só na minha cabeça. Bom. Thompson. Vamos lá. Você só separou uma das coisas? Você não tem três coisas? Não, tem. Oxi, calma aí. Mas então vamos lá. Você não está querendo falar da Thompson? Não, eu que eu separei aqui não é Thompson, não é a uva. Thompson é outra coisa mais legal. É um croquete japonês de 90... Que cada unidade desse croquete custa 90 reais a unidade de um croquete. Croquete mais... Pô, você precisaria de mais informações. Isso é muito genérico. Eu tenho mais... Mas croquete do tamanho de mini salgadinhos? É, é croquete de quê? De trigo? De milho? Não, de carne, né? De carne, né? De carne, né? Com sacola. Mas espera, o croquete automaticamente é um quibe merda, né? Não. Um quibe merda? Não, croquete pra mim é qualquer pequeno salgado feito de farinha no entorno com um recheiozinho. Não é só de carne, croquete? Não, não sei. Mas pra mim croquete é a holding. É, tem croquete de queijo que eu sei. Croquete é a holding, vamos lá. Tem croquete, o quibe é um tipo de croquete. É. Só que o quibe é muito específico. Aí tem uma bolinha de queijo é um tipo de croquete. Não, 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 não. Pera lá, pera lá. Ah, não, não, não. Aí eu acho que não. Aí eu acho que... Calma aí. Com todo respeito, Sal. Você não sabe nada de gastronomia. Um mini enroladinho de salsicha tá dentro de croquete. Aí eu acho que tá. Pô, então qual que é a diferença? Assado e frito, eu acho que essa é a diferença. Assado e croquete. Ah, saque. Eu acho. Ó, vamos lá. Eu não tenho certeza também. Você quer descobrir a diferença entre croquete e o quê? E o quibe. Ah, e o quibe? Não, a diferença é essa. Tu, tu. Você vai numa festinha de criança, você vai comer o quibe. Delícia. Você vai comer o croquete que ele tem... É diferente. O quibe tem as... Pera, então você sabe o que é o croquete. Claro que eu sei o que é um croquete. Descreve. Ele tem as... Ele é tipo uma salsicha de salgadinho, tipo de formato, assim. Ele é... Ele tem as bordas... E obrigatoriamente ele é recheado com carne. Carne. Entendi. Aqui, ó. No Wikipédia ele pode ser preparado com aves ou peixes também. Aí, tá vendo? Croquete é qualquer pequeno salgado Envolto. Feito de farinha, seja de trigo ou de milho. Ah. E no entorno, feito de uma massa e recheado com alguma proteína. Mano, porque aqui é exatamente isso que tá escrito. Fala lá. É a holding. Croquete é a holding. Croquete é a holding. O cara é o uniciente. Não, mas pera lá. Eu tenho mais informações a respeito desse croquete. Mas que croquete é que parece que tipo a palavra croquete remete ao... Sabe? Quando você morde faz o croque. É? Pra mim croquete, mano, é uma parada muito sexual. A palavra. Croquete? Ela soa sexual. Igual baguete. Também. Igual... Tipo assim... Brioche. Porra, comi... Porra, comi um croquete. Porra, pra mim é muito... Tipo assim, nossa, eu me amarro num croquete, cara. Pra mim é um cunho muito sexual, velho. Croquete. Você não acha brioche uma palavra bem bosta? Eu acho. Tá nas piores palavras. Brioche. Uma festa com brioche, croquete e baguete. Outro dia me falaram de um... Tipo assim, não é croquete, é coquete. Que porra é essa? O que é coquete? Ai, caralho, é alguma coisa francês, velho. Não sei se é um método de cozimento, se é o nome da panela. Ah, porra sim, velho. Mostrado não, calma lá. Eu não tenho certeza, eu vou falar merda, eu vou falar merda, eu tenho certeza, eu vou falar merda. Quando eu pensava coquete no Pinterest, aparecem meninas com saias pequenas. O que você pesquisou? Coquete é um carro do GTA. Não, pô, mas escreve aí C-O-Q-U-E Não dá. Isso mesmo. T-T-E. Não, bota no tradutor, bota no tradutor do francês. É alguma coisa em francês, eu tenho certeza. Peraí, coquete é da cozinha, é uma menina com minissaia ou é o carro? Tem um personagem, senhora coquete, no francês, é um desenhozinho tipo gergelico. É isso mesmo. É tipo gergelico. Coquete, vamos ver como é que fala aqui, chega mais perto de... É Demoselle Coquete. Dá um play aí. Ok. Coquete. Coquete. Demoselle Coquete. É o paquerador. Paqueradora, então. Coquete é paquera... Coquete é paqueradora. É a estética da paqueradora. É a danadinha do baile. É o arquétipo da paqueradora. Entendi. Paqueradora é... É a danadinha do baile. Mas o que tem a ver, cara? Ah, porque o carro do GTA é paquerador. Não, não. O nome do carro é... Eu pesquisei. Coquete. Aí a primeira coisa que aconteceu... Ah, mas é tipo... Ah, mas é tipo... Sei lá. Qualquer carro que tenha nome de alguma coisa. É aquele mito Corvette, entendeu? Aí os caras trocam parecidinhas. Ah, tá. Hum, entendi. Vamos lá. Eu tenho mais informações a respeito do croquete. Entendi. Precisamos de informações profundas. Vamos lá. O croquete é da loja de produtos de carne, Açarria. E se você quiser comer, você vai precisar entrar em uma fila de espera de no mínimo 43 anos. Não vale. 43 anos? Não vale. Sim, sim. Não vale. 43 anos esperando pra comer um croquete. Croquete? Não, croquete. Croquete não. Você entraria? Vale o preço? Olha, entendi graça na festa do meu primo. É. É só ter um primo. Mas não é esse, né? Que esse aí... Mas de onde que é isso? É do Japão. Ah, coisa de esquisito, né? Coisa de esquisito isso daí. É, total. Porra, 43 anos pra comer um croquete. Ou seja, não vale a pena. Não vale. Esse daí não vale. Totalmente não. Picuinha. Aqui, eu queria falar sobre o ninho. Não é o doce o ninho. É o ninho de pássaro real. O pessoal come ninho de pássaro na China. Tô ligado. Que envolve saliva endurecida das aves. Tô ligado. E eles acreditam muito que faz bem pra saúde. Eles só acreditam, eles não têm certeza. É, mas deve fazer, né? É porque é feito de palha, né? Não, tipo assim, o bagulho... É saliva, é cuspe de... De passarinho. É que depende do passarinho, né? Porque se for o João de Barro, tô comendo terra. É, se for um pinto, cuspe de pinto. Não tem como. Eu acho que eu não comeria essa merda. Que é, ó, pera lá. 53 mil reais também. Cara, esse eu acho que não vale o preço. O ninho de pássaro? Eu acho que não vale o preço. Eu acho que tem muito, muito pinto cuspindo aí pra ser tão caro. Totalmente, cara. Eu fico pensando porque... Ai, cara. O doce árabe, aquele que é folhado... O ninho. Aquilo é um ninho de pássaro, não é? Não. Não, aquilo é um... Você acha que aquilo é um ninho de verdade, de pássaro? Não é? Tipo assim, roubaram a casa do bicho e botaram pra comer no Habibis. O jane do Habibis tá pondo ainda, né? Caraca. Não é isso, não? Aí você abre a cozinha do Habibis e tem um monte de passarinho voando, assim, ó. Aquela gritaria de ventivinho, tá ligado? Aí o garçom, ó, Jorge, desce mais um ninho aí. Aí ele faz assim, ó, pra afastar os passarinhos em cima do ninho. Pega e bota no prato. É isso que fazem, né? É isso. Ai, Deus. Quer que eu fale mais um? Eu falo. Não, eu não quero que você fale. Eu acho que vocês estão falando coisas muito distantes da nossa realidade. Eu tenho um aqui que é mais básico, assim. Mais básico? É, o... O croquete era pra ser básico. É, mas é R$90,43 anos, ó. Vieira, vale ou não vale? Vale. Vieira, vale. Já comeu? Não, não. Vieira, vale assim. Quem gosta muito de comida do... Vieira é um molusco bivalve. Caraca, eu fui bom onde agora. Foi. É um molusco, é tipo uma ostra. Tipo assim, resumindo, é uma concha que tem um bicho lá dentro. Ah, ela fica redondinha, assim. Ela é redondinha, né? É lesma? Não. Não, não. Acho que não é do família de lesma, não. É bivalve. Aqueles animais que são duas conchas juntas, que quando você abre elas, tem um bicho dentro. Ah, sim, 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 sim. A vieira vale assim. Principalmente quem gosta muito de comida do mar, vale. Só que aquilo, vale aonde? Porque aqui em São Paulo tem que vir lá de Santa Catarina, porque só tem produção lá. Então aqui vai ser caro, porque estraga, porque isso e aquilo. Então se você comprar aqui em São Paulo, não vai valer. Se você estiver lá na beira do mar, do lado da fazenda que faz, aí vale. Porque vai ser bem mais barato. Entendeu. É bom, é gostoso. É tipo camarão. É tipo camarão, é tipo lagosta. O gosto é parecido. É, é daquele grupo ali, daquela galera. Entendi. Entendeu. Vamos lá. É, eu tenho aqui, falando nisso em coisas, camarão, essas coisas aí do mar, né? Baratinha do mar. Não. Baratinha. Eu tenho aqui o sushi kirimon, que é o que entrou para o Guinness, que um combinado custa 11 mil reais. Então, combinado sai caro. Combinado sai caro, às vezes. Saiu e bastante. Eu acho que não vale. 11 paus. Mas quantas peças nisso aí? Não era muita, não. 12 peças. Eu estava dando uma olhada lá, não era muito, mas eu não tenho aqui a informação agora. 11 mil reais, 12 peças de sushi. Às vezes, 8. É. Ah, imagina, pode ser 11, mil cada um, né? Mil cada uma. Não, eu prefiro ficar com o meu sushi de um real do delivery. Que existe realmente o sushi de um real. E não é tão, é de 99 centavos, né? Que a galera coloca na embalagem do iFood. É, é isso mesmo. É, por aí. Que é quase um real. É, então. Na verdade, deveria ser sushi de 50 centavos, né? Porque cada peça vem metade do tamanho de uma peça normal e extremamente sem recheio. Mas a gente não reclama. Não é uma crítica ao sushi de um real. É que a gente quer que continue a existir. É, eu adoro. É um conceito bom, mas assim, né? É, a gente está aqui para reclamar. É o sushi de um real. Não dá para reclamar muito. Vamos fazer uma reclamação aqui. Você fez um vídeo sobre o mel de 100 reais. Sim, mel de abelha Itajaí, se eu não me engano. Então, olha lá. E você sabe onde que pegavam esse mel? É tipo, árvore mesmo? Não, é... É fazenda de abelha. É fazenda. Ah, já viu o mel que... Tem o Jason Statham lá, de apicultor, não é isso? Tem. Tem ele mesmo. Você está ligado, né? Estou ligado, Beekeeper. Filme muito bom, inclusive. É uma mistura, sério, esse é foda. Esse é foda, é uma mistura do... Tipo assim, a crítica... É puta crítica social. É o John Wick e apicultor. Olha só. Ele quer matar o filho da presidente, que a presidente é uma mistura de Trump com Hillary Clinton. Nossa, o Marcos Gilles é atacado. O cara realmente, assim, jogou a merda no ventilador. Porque o filho dela ficava dando golpe de Bitcoin velhinho. E eu não estou zoando. Essa é a história mesmo. A história do filme é... O filho da presidente dá golpe de Bitcoin em idoso, só que ele tem, tipo assim... Não é ele que dá o golpe. Ele é só o dono da holding. O dono da indústria zoando. Ele tem um monte de funcionário que fica o dia inteiro dando golpe, dando golpe, dando golpe. Então essa desligação que você recebeu aí do Nubank, é filho de presidente. Essa história é brasileira? Não. Mas o Jason Stanton é. E aí ele vai matar o filho do presidente porque... Ele deu golpe na amiga dele. Caralho. E aí ele larga toda a história legal de ser apicultor, B-movie, foi pro saco. É, ele deixou isso de lado. Caramba. Ele cuidava de abelhas antes. Você já pegou um mel que foi retirado de cavernas? Não. Então vamos lá. O seu mel de 100 reais versus um mel centauri, que é o nome, né? E ele é pego nas cavernas da Turquia, né? Ele varia muito de preço entre 30 mil reais e 5 milhões. Não vale a pena. Não vale a pena porque isso daí é abelha de ferrão. Abelha com ferrão não vale a pena. Mas por quê? Porque as abelhas do lado de lá tudo tem ferrão. Do lado de lá? Do lado de lá do mundo. Peraí. Tem o carro do ovo passando aqui. O carro da rua passando no seu ovo. É sério. A abelha de ferrão, assim, da Europa, Ásia, pro lado de lá do mundo, é tudo abelha com ferrão. As abelhas aqui da América, era tudo abelha sem ferrão. Aí um pesquisador da Unicamp virou e falou assim, na década de 70, eu acho, 80, virou e falou assim, eu quero pesquisar as abelhas com ferrão, vou trazer. Aí a Vigiagro, a Receita Federal, falou assim, ó, documento. Aqui não é bagunça não, aqui a gente precisa ter controle. Isso daí vai bagunçar a nossa fauna. Aí ele trouxe o documento. Aí ele levou as abelhas lá pra Unicamp. Aí ele ficou estudando as abelhas. Aí um belo dia ele esbarrou assim no vidro, o vidro caiu, as abelhas. Imagina a cara desse merdinha. Mas aí o que houve depois disso? Aí veio a abelha com ferrão pra cá. Nossa, que merda, hein? Imagina só que maravilha seria. Queria tomar uma pecadinha? Opa! E a história é muito louca, que é tipo assim, em seis meses já tinha abelha com ferrão na wasca. Tipo, foi muito rápida a disseminação. Procriação dos bichos, isso é um absurdo. É, foi uma parada assim, maluca. Aqui eu chutei dados do meu cu, mas a história é verídica. É mais rápido que coelhos. É que se ele bato no reino animal, só acontece pro pandinha, né? Cara, panda é mó otário, né, velho? É. Panda é mó otário. Bicho meio lesado, assim, né? Não gosto de panda, não fecho com panda. E qual que é a última aí? Eu tenho uma última aqui, que é bem maneira, tem a ver com bicho, olha só que coisa legal, como as coisas são amarradas nesse programa. É, eu vou ter... Café. Oi? O café. É o café? É o café. Café? Café. Ele café? Ele café. Um quilo de café copilová, que custa 3.400 reais em média. A saca? Um quilo. Ah tá, o saco de um quilo do café. O café é cagado pela civeta, o mamífero que caga café. Foi isso que eu anotei aqui pra lembrar. Vale a pena. Vale. Vocês estão ligados? É tipo assim, é um bicho que é um mamífero, tipo um, sei lá, um gambazinho. Eu acho que é tipo um arzupial, na real. Que é tipo um kuati? É, é. É, essas coisas. Eles, se eu não me engano, eles deixam o bicho preso, se eu não me engano. Tipo... Quatizinho. Que é o bicho que serve, porque ele é exclusivo pra cagar café. Cara, o caga café da galera. Sim. Você só chega com uma xícara na bundinha dele. Ele tá, parece eu, todo dia de manhã. É? Parece eu, depois... Deixa eu falar. Depois da terceira caneca de café com leite. Eu, eu achava que era só eu, mas todo mundo que toma café, fica com vontade de cagar. Logo de manhã, opa! É, é. Mas isso é batata, velho. É café e pré-treino de academia, nossa. Nossa, falando nisso, você trouxe o papo certo. É tiro e queda. Mano, antes de eu corrigir essa história do bichinho, essa semana eu voltei a... Essa semana eu voltei a treinar, né? Tipo, depois de anos. Aí eu pensei assim, né? Bom, faz um tempinho que eu não treino, acho melhor não ir em jejum pra academia, né? Aí eu, bom, o que que eu vou mandar aqui? Pão francês, salame, manteiga. Aí eu pensei, bom, tem esse... Sabe aquele iogurte de tomar, assim, que tem um solzinho? Ixi, não faz isso. Aí eu pensei assim, não. Tomou afim de tomar esse negócio, mal sabor, gostoso. Aí chegou a moça que trabalha lá em casa. Ah, eu fiz um café só pra você. Falei, putz, muita falta de educação não tomar o café que ela fez. Você tomou o iogurte e o café? Calma lá, cara. E tipo assim, é o café, sabe assim, escuro. Arregaçado. Arregaçado, mano, escuro. E eu tomo sem açúcar. Potente. Eu tomo sem açúcar porque eu sou bom, né? Não faz diferença tomar em casa. Em casa o café não é café. Mano, mandei pra dentro o café com o iogurte. Aí eu cheguei lá na academia já querendo gorfar, mano. Já cheguei, putz. No primeiro dia, isso. É, foi uma péssima ideia, tá ligado? Eu acho que isso é desculpa. É desculpa? Eu acho que isso é desculpa pra não fazer exercício. Que existem várias. Mas eu fiz, eu fiz. Eu fui assim. Você fez? Então, ó, meninas do Brasil, estão ouvindo, né? O Guizzo tá malhando, você malhou o quê? Tudo. Tudo? Rapaz? Vai com calma aí, ô... É... Schwarzenegger? Não, é... Ramondino? Galo Rei. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Se quiser sim, mano. Ah, se vocês quiserem o Guizzo, chamar... Ah, você pode sair comigo? Se quiser sim, mano. Entendeu? Entendeu. Inclusive, ontem... É, vocês estavam falando de cozinha, né? Fazer lanches, coisa e tal. Ontem fui fazer um queijo quente e eu tive a proeza de incinerar o pão. Vai, ô Ryan, o temporário do The Office. Vai tacar fogo. Eu sou ruim na cozinha, cara. Cara, eu incinerei um pão francês, mano. Fazendo um queijo quente. Ah, é possível. Nossa, e o pior é que foi, tipo, mano, eu comendo o meu irmão, ele cozinha bem melhor que eu, ele é mais novo. Aí ele fica... E aí, tá gostoso? Eu... Tá bom, bom, bom. A gente tá uma merda. Só de sapato. Bagulho preto. Muito merda. Ai, Guizu. Você tem que aprender um pouco mais, assim, a... Sabe? É, não sei se você sabe, mas assim, é basicamente, quanto mais tempo você deixa no calor, as coisas vão cozinhando mais. Aí, depois de um tempo, elas queimam. Então, é que eu pensei... É assim que funciona a cozinha. Eu ia ter o mesmo resultado, talvez demorasse um pouquinho mais, porém, eu não ia queimar o pão. Exatamente. Mas tem uma magia nisso, né? Olha, já vou puxar o quadro. Rápido, é porque rápido pode ficar gostoso, mas lento é melhor. Sim. Geralmente, assim. É, mas não pode vir seco. Não. Ninguém quer comer seco. É só cuspir. Não, não cospe no prato que se come. Quer dizer, depende também. Eu não comeria esta merda por nada nesse mundo. O seu lanche. Esse é o nome do quadro. Entendi. Boa, boa, boa. Tá tudo bem amarrado, né? Bem amarração. Eu não comeria. Caralho, tu é envolvido com esses negócios, assim, de religião, de amarração? Não, não, não. Tá amarrando tudo aí. Não, de armação, não. De amarração. Não, também não. Pô, mas tá amarrando tudo. Eu sou envolvido com outra coisa. Jogo do bicho e... Força externa. Entendi. Força externa. E sabe o que eu não comeria por nada nesse mundo? Berinjela. Não, uma coisa que lembra uma berinjela. A napa daquele macaco narigudo. Empanada. Eu não comeria primata. De jeito nenhum. Nem o dedo? Nem o cérebro? Tipo o Indiana Jones. Não, sopa de cabeça de macaco não rola. Não rola. Não rola. Ah, é? Não rola. Primata não dá. A não ser se, claro, gente, avião caiu no Uruguai, tem 17 macacos mortos. Aí tudo na neve congelado. Tô esperando o resgate. Come. Mas assim, você acha que é porque se aproxima muito da gente, aí você já acha que é um canibalismo, um beta do canibalismo. É, eu diria que é o canibalismo 0.7, assim. Entendi. Entendeu? Comer primata. Não rola, velho. Não rola. Mas o nariz é mais cartilagem. Não rola. Primata não rola, velho. É carne, né? Exatamente. O nariz, né? É carne. Não, cartilagem é uma carne também, esponjosa. O que é carne? Carne é aquilo que, né? Sim! É. É por aí. E um pouco mais. É porque eu ia falar que era vermelho, mas tem carne que era vermelho. Vocês comeriam um primata na boa, assim, não dá pra dentro? Um rabo de macaco? Não. Ah, um chipãozézinho, um chipãozézinho, né? Se eu cair um avião no meio do mato, também não. Eu comeria mato. Porque eu sou vegetariano, né? Eu tenho casca de árvore, coisa e tal. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar. Não, mas se cair no meio do mato, tudo bem. E se cair no meio do... Do oceano. Oceano. Aí você tá fodido. Ah, mas aí você, pô, come peixe. Não, mas só tem macaco no avião com você. Vocês não entenderam que a gente tá num voo só com macaco, gente? É. Assim, se você... Planeta dos macacos, isso aqui. Agora, outro cenário. Se você parar naquela ilha do Aventuras de Pi, que tem um monte de... Sei. Que que era aquele bicho mesmo? Era água-viva, sei lá. Não, não. Que tem na ilha que o tigre... É suricato. Que tem um monte de suricato. Ah, tá. Tá pensando que você tá falando aquela ilha que era de bicho, assim. Não, não. Não os plankton. Sim. Realmente... Sim, sim. E aí, tipo assim, o Pi, ele não come o suricato, porque ele é vegetariano, né? E aí ele começa a achar umas raízes ali. Não sei se era mandioca aquela porra que ele tira do chão. E ele... Com certeza não é mandioca, se ele comesse a mandioca crua, ele ia morrer. É? É sério? É, faz mal. Devia ser o quê? Batata doce, aquela porra? Cara, eu acho que aquilo ali é um delírio que ele criou na mente dele, porque ele não aceitava que, na verdade, ele comeu a própria família. Você acredita nessa teoria do Aventuras de Pi? 100%! 100%! Aquilo ali é a clara psicose da pessoa que passou por um trauma muito absurdo. Acharam o tigre? Nunca mais acharam o tigre. Ah, é só ele que viu o tigre ir embora, né? Só ele que viu o tigre, pô. Mandou o pai pra dentro, a mãe pra dentro, e é isso aí, filho. Mas essa história é baseada em fatos reais? Não. Foi inventada, né? É. Mas Aventuras de Pi também... Foi inventada. Sim. Como tudo no cinema. É. Não é inventada, é Hollywood. Hollywood. É isso, isso, real. É outra coisa. Vamos lá, tem... Você sabe que... Eu tava te mandando, Téia, né? Tem porçãozinha de testícula de boi. Já comeu? Mas é o quê? É, tipo fritinho, assim. É tipo porçãozinha de lápia. É tipo um petisquinho, sabe? Peixinho frito, franinho frito. Bola de boi? Bolinha de boi. Bagos de boi. Vem cortadinho, assim, ó. Plum, plum, plum. Que é uns bolão. É assim, é um... É uma puta bola. É um quitu. Nossa, mas aí... Aí vem cortadinho, pá. Mas acho que assim, se você jogar tudo pra dentro, é mais de boa do que você ter que cortar e ver dentro ali. Tu quer mandar um ovão pra dentro? Opa! Não, não. Se você perceber que você tá mastigando um testículo... Mas você não percebe, porque vem cortadinho, empanadinho. Vem parecendo um peixinho, né? Um batilapiazinho. Eu acho melhor do que ficar com a bola na boca. Como é que é? Mascando. Bagos de boi, adorei. É, tipo isso daí mesmo, mas é maneiro. Você já comeu, sério mesmo? Já, já comi uma vez. Bola de boi? Bola de boi, filho. E aí? É. Parece o quê? Coração de galinha? É, lembra miúdo, só que é um pouco amargo, assim. Lembra miúdo, tipo assim, moela, fígado, coração. É dessa galera, tá ligado? Nossa, falando nisso, cara, é feijoada com orelha de porco, nariz de porco. Manda pra dentro, tranquilo. Perna de porco. Vai começar a falar, né? Olhos de porco. Olhos de porco. É, todas essas coisas, né? Pelo de porco. Toba de porco. Não, não. Aquela barbinha do porco. Vamos lá. No sentido literal da palavra, comer um toba... Qual que é o literal? O literal, comer um toba de qualquer bicho, vocês comeriam? Ah, tem, ó, de galinha. Tem uma galera que come, como que é o nome? Cloaca? Cloaca? Não. Cloaca. É, Sambaqui, Sibiqueira. Sambaqui. Sibiqueira, sei lá, o nome é assim, pô. Sambaíba, sei lá, velho, uma porra dessa. Sambaíba, a marca de ônibus. A marca de ônibus. Mas Sambaqui é... Tu nunca comeu uma Sambaíba de galinha, porra? Não, mas Sambaqui é... Sambiqueira, acho que é Sambiqueira. Sambiqueira. Quando é galinha, é Sambiqueira. É cu de galinha. Você chega no açougue e fala assim, ó, me vê, é três quilos de Sambiqueira. Mas ele vai dar três quilos de cu de galinha. É sério? É sério. Mas é que tipo, a cloaca é o cu que sai o ovo, né? É, então, é um buraco só, é tudo ali. Ah, não, é tudo mesmo, então? É tudo mesmo. Onde sai o ovo, onde sai a merda, é o mesmo tempo, é isso? Não, a ave é um buraco só. Certeza. Certeza, a ave é um buraco só. Então é o bumbum mais elástico do planeta. Talvez por dentro possam ter outros. Não, mas... Mas o par fora do corpo é só um. A merda de ave não é merda dura, que nem a gente é ácido... Como é que é? Não sei. Elas misturam com ácido e cagamore. Caga branco, caga mole. Por isso que sai tudo facinho. Mas assim, no caso do porco, tem o bequinho ali, não é no bumbumzinho? Não sei, velho. Não manjo de rabo de porco, assim. O torresmo é qual parte do porco? O torresmo? O torresmo geralmente é feito com a barriga. Não é o bumbumzinho? Não. Você achou que torresmo fosse cu de porco? Não é? Porque ele é redondinho, tem uns que são... Não, não. O torresmo... O cara viajou muito, nossa! O torresmo é filete, é uns filetes. O torresmo roladinho é a barriga que enrolam, enrolam a barriga tipo um sushi, entendeu? Você tem um sushizão de porco. O torresmo enrolado é o sushi do porco. É o rocambole de porco. Você pega ali, aplava a barriga estirada, enrolou, mandou para cozinhar para o preparo, depois fatiou ele. Fritou. E aquele mito que linguiça é o peru do porco? Não é mito. Não é mito. Porque eles usam o porco inteiro, não é? Exato. Então tem pinto de porco na linguiça. Tem uma grande chance de linguiça, salsicha, ter coisas assim. Nossa! Salsicha principalmente. Mas tipo assim... O que deve ter de bola de porco numa salsicha não tá na brincadeira, mano. É? É. Porque como é mais o que o pessoal não come... É, o que meio que sobra, vira uma pasta lá e mete uma salsicha. E o que não vai para a salsicha vai para a panela de alguns brasileiros na feijoada, que eu acho nojento. E o que não mata engorda. Miúdo é uma delícia, velho. Miúdo? Eu não sei o que é miúdo. Os miúdos. É, a parte é exatamente... Essas partes são descartadas. Bico de galinha. É bom, bom, velho. Ele é o cara que chupa a perna da galinha. Chupa o pé da galinha? Chupa o pé da galinha. O pé da galinha eu não sou muito chegado, não. Mas assim... Ah, tá ali, vou comer. Mas eu não vou escolher. Mas se alguém botou um no meu prato, eu mando para dentro. Dá uma chupadinha no pé. Ah, quem não gosta, né? Cara, mas tem colágeno, né? Tem. Faz bem para a saúde, né? Mas sabe onde também tem colágeno? Hã? Numa cápsula de colágeno. Não tá falando mentiras aqui, não. Na moral, deixa eu falar um bagulho para você. Pesquisar o bagulho da samb... Sambiqueira. Sambiqueira. Sambiqueira? Sambiqueira, né? E aí, qual parte é a sambiqueira? É o cu da galinha. É pior, tá escrito assim. Pior? Na parte final do frango, o sobrecu. O famoso sobrecu. É a sobrancelha do cu ou é o sobretudo? Gente, isso me lembrou uma parada muito boa. Uma vez... Acho que você vai ter que censurar quando for postar. Mas assim, pode censurar só algumas partes da minha fala. Tranquilo. Uma vez eu estava andando ali na Augusta. E para quem não sabe, a Augusta tem diversas casas de entretenimento adulto, né? E era tipo 11 da manhã, 11 e meia. Estava no horário de almoço. Aí tinha um cara distribuindo panfletinho. E na rua aqui em São Paulo, a galera ficou distribuindo panfletinho de almoço, assim, nesse horário. Passou um senhorzinho, mano, que ele é a cara que não era dali. Que ele estava indo ali, tipo assim, fazer uma obra, resolver alguma coisa assim. Tinha cara meio de operário. E ele estava andando na rua caçando um lugar para almoçar. O cara deu o papelzinho na mão dele, assim, ele foi pegar e perguntou assim. Ô, senhor, aí tem almoço? Para o porteiro do puteiro. O porteiro só olhou e falou assim, ó. Tem, tem sobreco e buceta parmediana. 11 e meia da manhã, velho. Um monte de gente passando na rua. Todo mundo parou, se olhou assim, ó. Sobreco. Que vida é essa, meu senhor? Mas aí, mas você estava em que lugar dessa história? Eu estava andando na calçada. Você era um dos que estavam passando. Olha aí, cara. Está sempre? Está o Brasilzão de meu Deus. Então a gente sabe onde encontrar. Aconteceu óbvio depois, né? Ele foi procurar um restaurante? Ele entrou. Todo mundo entrou. Caramba, cara. Deixa eu ver, eu acho que eu... Eu não esperado mesmo. Quase que eu tenho certeza que eu separei mais algum que eu não poderia esquecer. Enquanto você vai procurando aí... Eu já achei, já. Queria falar um. Lembrei. Pode só. Que é sobre... É uma coisa até que... Nossa, eu fiquei triste depois que eu descobri que minha família já preparou essa porra. Eu fiquei muito triste. Sabe o que era? Cachorro. Não, não. Cachorro. Não era nem sobre cu. Não, cachorro também não. E quais são suas redes sociais? Vocês estão ligados no bichinho da luz vulgo Siriri. O Siriri é o bichinho da luz. O que fica... Você liga a luz e está no calor, aí vem um monte. Sabe? Não. Cupim. Que fica na luz. Cupim. É sim. Cupim é maluco, né? Não é cupim. Como que pode um bicho tão pequenininho dar uma carne tão gostosa? Você já comeu. É carne de cupim que tem churrascaria. Vocês nunca comeram? Ah, pode ir para, mano. Não sabia o que era de churrascaria. É loucura, né, velho? Um bicho tão pequenininho. E é bom, hein? Aqui, ó. O Siriri. Mas o Siriri é o cupim. O bichinho da luz. É cupim isso. Não é cupim, velho. Não é cupim, cara. Ele vem como o Siriri. Quando ele perde asas, ele vira um cupim. É a metamorfose. Deixa de ser uma lagarta. É fase de ninfa, dessas coisas assim. Mas nem é da biologia. Então, mas esse aqui é o Siriri que vem tipo de monte. Mano, ele é minúsculo e fica lá, gente, um saco no calor. Imagina só. Passar aquelas raquetes elétricas. Meter na coisão. Não, não. Pegar tudo. Não, nada, nada. Pegar, tipo assim, cinco quilos de Siriri. Ou seja, milhares, milhares. Do chão. Enfiar numa panela com óleo. Fritar e comer. Que tipo de arrombado faz isso? Eu faria. Não. Eu faria na boa. Siriri? Você come inseto de boa? Sim. Baratinho. Sério mesmo? É mesmo? Não, não. Sério que você já lançou uma baratona na boca? Já tem vídeo. Pesquisa aí, ó. Barata sal. Você vai achar? É sério. Barata com sal. É sério. É sério. E posso falar mais? Qualquer um aqui, ó. Você também, ó. Qualquer um. Qualquer um. Se tu comer uma barata de olho fechado, tu pede outra. Mas ela temperadinha? Pura. Sal e azeite? Nem precisa. Viva? Não, morta, né? Ah, tá. Fritinha, assim, ó. No grau. Se tu comer, você fala assim, ó. Me vê mais uma aí. Na moral. Por que que a gente não tem restaurante disso na nossa cultura, hein? Porque não é cultura do Brasil, né? E é maior trampo no Brasil. A lei não é... Você não lida com o inseto como se fosse alimento. Ele é contaminação. Na lei brasileira. Tá mudando. Tá tendo umas conversas e tal. Mas, no geral, se tem inseto, ele não pode ser classificado como alimento. Porque ele é classificado como contaminação. Caramba. E você tá do lado de que é alimento? Ah, tem que ter pelo de rato e tudo mais. Porque, querendo ou não, faz parte. Não, gente. Eu sou contra pelo de rato na comida, tá? Só pra deixar bem claro. Só pra, assim, se alguém não entendeu... E dente de rato também. Uma piada. Dente de rato no hambúrguer. Pelos humanos, pode. Humanos é pastel de cabelo, de sacola. Existe uma pastelaria que eu já conheci que se chama pastel do cabelo. Verdade, eu já vi. Viu? Vi. Olha só, pastel do cabelo. Que que você ia falar aí? Que delícia, hein? Ah, não. Tem mais um só pra concluir aí que a gente tá chegando nos finalmentes, né? Ah, que pena. Estamos chegando no final aí. Mas é... O sal de cozinha tá acabando. Ah, pois é. Tem que sair pra comprar mais. Tem que pegar mais. É... Nossa, você foi bom nas analogias. Opa, hoje eu tô podendo muito. Total. O que eu ia dizer é em relação ao escargot. Escargot. Sim. Pra vocês pobres que nos assistem... É o caracol. É o caracol. É o caramujo gordão, né? Ele é grande, né? Escargot, tradução é caramujo gordão? Então, o escargot é um prato chique, tá? O nome, traduzindo, é caramujo gordão. Ele é caro, não é? Porque ele é chique. Ele é caro porque é importado. Lá fora ele não é tão caro. Ah, mas ele é chique, né? Eu vou dar uma comparação pra vocês. Tipo, uma galera vai entender o que eu tô falando. As paradas de fora sempre vão ser mais caras. Então, por exemplo, aqui, porra, sei lá, o escargot vai ser caro, o vinho francês vai ser caro, pá, não sei o quê. Mas aqui tu compra uma manga por dois reais. Tu compra uma manga, tá ligado? Uma manga, pô, todo... O Brasil inteiro tem manga. Sim. Aí tu vai lá pra Europa, uma manga, velho, é tipo 15 conto. Sacou? Um mamão é 20 conto. Porque é importado. Então não é questão de ser bom ou ser ruim ou ser caro. É questão de... Você não está no lugar certo. Tudo pode ser caro. É verdade. Mas esse cara gostou, você já comeu também a lesma? Já. Tem gosto do molho que botam. Ele é bem sem graça. Tipo, ele in natura, assim, puro, sem nada. É bem... Tipo... Como é que chama? Tem meio outro que parece essa textura meio merda. Ostras. Não, ostras é uma delícia. Ostras tem um gosto super marcante. Parece que tu tá no terceiro caldo na praia. Eu comia bastante, só que eu comia mais a gratinada, que eu acho que é... Aí, aí, aí sim. Não! Porra, delicinha. Deus pega, faz... Deus tem todo um trabalho... De design. De mundo. Pra fazer o quê? Uma ostra. Aí vem um sujeito, bota queijo e taca no forno. Eu acho que tá certíssimo. Nossa, mano. Vocês estão indo contra a natureza. Contra a Deus, né? Me deixa fora dessa. Por quê? Porque eu nunca comi isso. Eu sou mais um dos pobres. Não, mas vou falar o papo aqui, ó. Vocês gostam de, tipo assim, tomar um caldão na praia? Tipo assim, 37 ondas na cabeça. Você deu aquela engolida de água do mar que você não aguenta mais. Você tá desesperado, querendo respirar, sair do mar. Vocês gostam dessa sensação? Não. Eu gosto. Comi ostra. Que é exatamente esse sabor que vai estar na sua boca. Sal. Não. Isso daí é pra depois. Toma aqui, toma lá, todo mundo. Su, 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 eu vou tomar. Toma aqui, toma lá, todo mundo. Su, 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 eu vou tomar.